Hum… Hum… Boa tarde, gente! Boa tarde! Boa tarde! Acho que deu certo aí, né. A gente tá com uma câmera nova. E aí, eu preciso saber se deu certo, gente. Comenta aí. A gente tá tudo em silêncio no começo, ó. É porque ainda não tava transmitindo. Ah, não? Não tava, acho que não tava transmitindo. Gente, ninguém tá atrasado, não. Dois minutos, você fala que eu tô atrasado? Ó, queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Eu quero também, manda superchat aí, tá? Gente, está começando mais uma live do Diva Depressão. Prometemos lives diferenciadas, né. Já temos aí o Café da Tarde com fofoca. Que continua, eu sei que faz um tempo. Faz um tempo, mas continua, tá? Continua, mas também queremos fazer mais dois tipos de live. Uma delas é a live jogando, né. Seja The Sims, seja outros jogos. E outra live é aqui com vocês reagindo. Algumas coisas que bombam aí na semana, pode ser, né. E coisas que a gente acaba não levando pro canal em formato de vídeo. Porque a gente posta três vídeos por semana no canal. Que é um conteúdo que vai continuar. Mas aí, a gente traz aqui pra live do Diva Reage. E a gente reage junto com vocês, né, Fih? É, às vezes, por exemplo, né, hoje, já vou falar aqui que vamos reagir. Já tava na Thumb também. Vamos reagir à casa da Nina Secrets. Que é um vídeo que desde o começo do ano a gente deixou pra lá. Sim. Acabamos não fazendo aí. A casa que a Nina construiu com as próprias mães dela, né. A Nina, grande construtora. A Nina, além de blogueira, pedreira, engenheira, arquiteta. E a gente não reagiu, e a gente, pô, não vamos deixar isso passar, né. Sim. E aí, pensamos, pô, vamos reagir algumas coisas que tiveram na semana que também são coisas muito divertidas e engraçadas. Sim. Ah, gente! Mas vamos aproveitar também e reagir coisas que a gente foi deixando de lado aí. Então hoje, nessa primeira live do Diva Reage, a gente vai reagir ao trailer do Joker 2, que tem a Lady Gaga. Nós vamos reagir ao trailer do Silvio, que é um grande filme do Silvio Santos que vai sair no cinema. Sim. Aí a gente pode comparar qual trailer que é melhor, né, o do Joker ou do Silvio. Tá essa discussão aí, né. Não sei se tá, mas a gente vai trazer pra vocês, tá? A gente tava falando aqui, é a Diva da Diva! É a Diva da Diva, gente! Eu vou ligar o modo Yarlay hoje, hein. Energia lá em cima, unhas de garota, tá? Ó, mamãe… E vamos reagir também… Você viu aquele meme dos Mister, Mister Brasil? Também queremos, entendeu? Vamos reagir aos boy, falar mal de macho que é uma coisa que a gente adora fazer. E aí, a gente vai também ver a casa da Nina, tá? Ó, o Jefferson já comentou uma coisa, que é uma coisa que a gente já ia comentar. Aliás, a gente vai comentar. Toma um remédio pra labirintite, porque o marido dela treme mais que tudo. Pois é, né? Você reclamou que os nossos vlogs são tremidos? Gente, o boy da Nina Secrets… Eu não sei se ele tinha treinado o braço no dia. É assim que ele grava. Gente, o boy, ele tá assim, ó. Parece que ele tá no terremoto. Parece um terremoto, tá? E já tínhamos reparado nisso, Jefferson. Então a gente vai trazer essa zoeira também, obviamente. Bom, a gente vai reagir aos conteúdos. E obviamente que a gente vai interagir com vocês também aqui, o chat. A gente vai ler as perguntas de vocês. Vai ser uma live nossa aqui, gostosinha, tá? Sim. É o primeiro Diva Reage de muitos, eu espero. Porque a gente tá muito animado com esse formato, tá bom? E, gente, lembrando, né… Eu vi um pessoal aí perguntando… Ai, vocês não vão tomar café? Hoje não é live de fofoca com café da tarde. Porque na live de café da tarde, a gente não consegue reagir às coisas, né? A gente acaba ficando preso nas fofocas e a gente não consegue reagir. E lá é pra gente ler fofoca. Aqui é pra gente reagir às coisas que estão acontecendo. Temos, inclusive… Ó, tu já tá chegando no superchat. Daqui a pouco eu leio, tá, meninas? É… Esqueci o que eu ia falar. Que a live de café é uma coisa e essa é outra, né, meninas? Essa daqui, a gente tem um layout aí, né, pra gente reagir. O pessoal não viu ainda. O pessoal não viu ainda. Ai, tá tão bonito o nosso layout, meninas. O que fez com as próprias mães dele? Fiz com as minhas mães e também tem um pedacinho… Uma arte de fã, tá? Ah, é! É uma fã babadeira que fez um desenho nosso, incrível. Que eu vou contar pra vocês como que você pode fazer pra aparecer aqui. Quem vê, pensa que é uma cartinha da Xuxa, né, uma promoção. Gente, então é isso, ó. Domingo, dia 14 de abril de 2024. 5 da tarde, 5 e 6, vai começar o Diva Reage, tá? Deixa o like aqui na live, se inscreve no canal. Lembrando que o chat que vocês comentam aqui só tá disponível pra quem é inscrito. Então se você quer xingar a gente, mandar um hate, tem que se inscrever pelo menos. Tem que se inscrever pelo menos, né, meninas? Pelo menos tem que se inscrever. Ó, já tá uma polêmica aqui, porque a gente está ao contrário do que a gente costuma estar nos vídeos comuns do canal. É porque o computador fica desse lado. O Fih vai querer ficar mexendo no computador? Não vai, gente. É, gente, eu prefiro ficar aqui… Eu tô com outro computador aqui, pra mim ver os comentários de vocês, entendeu? Mas… É, desculpa, termina. Fala. Mas é que eu ia… Tem uma coisa aqui, ó, gente… Ó, presença especial. Olha aqui, gente, pra beber. Não dá pra ter lá na live de café, em cima da mesa. Aqui dá, né, você entendeu? É, dá entre aspas. Por enquanto, se ela começa a atrapalhar muito. Se ela ficar subindo muito… Vocês gostaram da qualidade da nossa live, gente? Nós estamos com uma câmera 4K. É. Antes, a gente fazia… O que foi? Estão falando do áudio? É, falaram um pouquinho, mas vou… Escutando vocês no trabalho escondido. Tá certo. É, mudei aqui o negócio. Mas só vi uma pessoa reclamando, tá? A câmera, como vocês podem ver, é babadeira mesmo, né, ó. Às vezes dá uma desfocada, gente, mas… É porque o Fih tá indo muito pra trás. É, que eu fico me mexendo assim, aí dá esse babado, tá? Amor, toca, nossa bebê. Daqui o bebê. Peça uma recém-nascida. Eu vou tentar pôr o foco em você, mas acho que tá tudo certo. Tô focando aqui, meninas, tô focando. Mas é que você… Ficou pior. É que a gente tem que estar no mesmo plano, Fih. Guardando, olha o que você fez, meu Deus. É isso, ó. É isso, é isso. É que se você ficar no mesmo plano que eu, aí foca. Foca nela. Ai, que nenê. Papai, olha o pezinho, gente. Olha o pezinho. Esse é amor, né, gente. Eu vi uma menina perguntando aí se a gente vai fazer o vídeo da Viih Tube, vai. Essa semana vai ter o vídeo do aniversário da Lua, que teve barraco. Você vê que a Lua nasceu agora e já tá entregando uma festa com polêmica, né. É, a Sônia Cristina perguntou aqui se vai ter três dias de festas. É o Lu, o Luapalooza dela, né. Vamos reagir a todos os bafos, tá, gente? Mas aí a gente vai reagir num vídeo mesmo, focando. Vai ter que sair da pequena. É, gente, deixa eu falar uma coisa. Os vídeos do canal… É, amor, não vai dar não, tá? Não dá, não dá. Ela fica atrapalhando muito. Ela vai ter que se retirar da live, tá, gente? É, porque ela sobe… Se deixar, ela sobe na minha touca. É… Os vídeos do canal continuam normal, tá, gente? Segunda, quarta e sexta. Essa live aqui é um apanhado de outros conteúdos. E a gente quer muito feedback de vocês também. Depois que a live ficar no ar, se vocês querem que a gente faça recortes dessa live e poste só um corte da live e tudo mais, né. Aí a gente pode ir ouvindo o feedback de vocês também. É isso aí, tá? Vamos começar então? Fica, eu tô animado. Deixa eu ver os primeiros comentários aqui só que a gente recebeu, ó. Pode ver. A Sônia perguntou da Luatube, né. Se a gente vai fazer vídeo, faremos. A Laide Bolonha, amo vocês e seus pets. Awww! Muito obrigado! Donnelli comenta, Edu e Fih, amo vocês. Avisa que Joker é o filme do ano. Será? Gente, independente se for bom ou ruim, vai ser o filme do ano, eu acho. Porque já bateu o recorde lá de comentários, né, o trailer… Bateu o recorde de views, né. De views, então acho que assim… Independente de ser bom ou ruim, só vai se falar sobre Joker, entendeu? Mas vocês estão falando isso por causa da Lady Gaga. Não é porque… Ai, promete ser incrível. Vamos combinar que tá esse hype é por causa de Lady Gaga, gente. Ah, mas faz parte, né. Eles colocaram a Gaga de Arlequina justamente pra ter esse buzz, né. Ó, o Diego tá falando que o som tá baixo. Gente, é o que tem. É o que tem. Aumenta o som. E ninguém mais tá reclamando aqui, do som baixo. Amei a ideia das lives. Eu sei que é cedo, mas pensam em virar cortes, o Robson Albuquerque. Então, acabei de falar isso, Robson. Se vocês preferirem assistir os cortes durante a semana, a gente pode postar os cortes nos dias que não tem vídeo no canal. Então, por exemplo, de terça, quinta, sábado, não tem vídeo no canal. Nem de domingo. Sim. Então a gente deixa segunda, quarta e sexta pros vídeos normais. E quando tiver essas lives aqui do Diva Reage, a gente pode postar os cortes nesses outros dias. Vocês preferem? A gente pode fazer isso, tá? É, é de vocês, tá? Ahn… E é isso, vamos logo? Então, vamos lá, tá? Olha esse layout, meninas! Ó, e vira e mexe eu posso estar conversando com o Saulo aqui. Porque se isso aqui virar corte… Saulo, bota tal coisa aí. Sim. Saulo, bota tal coisa aqui. Vamos começar com os filmes, já? Não, a gente vai ver os filmes primeiro, né, que são mais curtos. É, com os filmes. Foi isso que eu falei. Olha esse layout! Gente, eu tô empolgado com o layout. Tá com o seu designer. Eu tô até suando, meninas. Você quer colocar um ventilador aqui? 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 Não, vai ficar muito… A luz vai ser o outro. Ai, gente, eu vou ficar suado mesmo, tá? Bota o ventilador, vida! Mas eu vou ter que abrir a porta aqui, entendeu? Entendi. Deixa assim… Tem tomada ali, ó. Vai ficar muito barulho também. Enfim, discussões aqui no meio da live, né, gente. Enfim… Vamos reagir, então, a esses dois filmes? Começar com a Gaga? Mas acho que é melhor começar com a Gaga, né? Vamos começar com a Gaga. Ó, e vocês estavam falando do… Do… Como chama? Do quê? Do nosso… Da nossa posição trocada aqui, né. Mas o nosso nome tá aqui embaixo, ó. Edu e Fih, na ordem. Nossa! Ai! Eu tava empolgada pra mostrar pra vocês o layoutzinho. Aqui, ó. Edu e Fih. Levantaram a polêmica que o filme do ano, na verdade, é o Wicked. Ihhh! Olha… É porque o Wicked é outra coisa, né, gente. Tem o Oz e barará, barará, barará. É. Então eu acho que vamos com calma. Não vamos rivalizar as produções ainda. Os pelos do gato voando. Gente, é assim, ó. Aqui é assim, tá? É assim. Gente, é o seguinte. Quero dar… Antes de começar, de fato, nós vamos começar. Quero agradecer à Paula Mia, que fez esse desenho nosso que tá aqui em cima. Tá vendo esse desenho nosso aqui, ó? Esse desenho aqui. Ele foi ilustrado pela Paula Mia. Paula.mia é o arroba dela. Ela, inclusive, tá acreditada aqui, ó, bypaula.mia. Lá no perfil dela, tem essas cabecinhas nossa. Inclusive, eu tô com a mesma toquinha, ó, do desenho que ela fez. É, ele entrou no personagem, entendeu? Ela desenhou a gente com todos os visuais do Corrida 5. Então essas cabeças vão trocando de cabelo, de visual, de maquiagem. O que foi que você tá me zoando? Não, eu tô tendo uma treta aqui dos fãs da Gaga com da Ariana aqui. Ai, gente, sossega o cu. Vai assistir… Vai de Ariana quem é de Ariana, vai de Gaga quem é de Gaga. Porque estão falando que o Wicked, só quem é fã da Ariana vai assistir. Eu discordo. Eu acho que é mentira também. Ah, e o Joker, ó… Inclusive, o Joker pode causar o efeito contrário. Só os fãs da Gaga irem ver também. Porque os nerds estão tudo achando ruim que vai ter Lady Gaga, tá? Ah, pois que não vão também. Os fãs da Gaga estão achando que estão arrasando. Aí os nerds não querem ver também o filme. Mas é bom, gente, que Oscar ano que vem, só diva pop, entendeu? Então todo mundo sai ganhando, independente. Exatamente, exatamente. Calma, opa, vou esperar aqui. Bom, talvez o corte do solo vai ser a partir de agora. Vamos começar reagindo, então, o trailer do Coringa, tá? O Joker 2, que tem aí o Joaquin Phoenix de volta como, né, o Joker. E Lady Gaga como a Alequina. A Alequina é a namorada do Joker, né. Ah, cê jura. E as fãs do Prior, do BBB. Sim, sim. É… O primeiro filme lá teve o Joker, né, que fez aquele caos todo inteiro, né. Pelo que eu lembro, a Alequina era a psicóloga, né, do Joker. É, ela é psicóloga e ela vai até a prisão pra cuidar dele ali, né. Ela atende ele no CAPS, entendeu? É. Agora, parece que ela está inserida também como uma… Eles mudaram o contexto da Alequina nesse filme. Então, pelo… Será que a gente já tá falando sem assistir, né? Não, a gente tem que comentar… Ó, tem gato aqui dentro também, Fih. É o Isaquias! Caramba, gente! Eu vou liberar o gato, gente. Nossa, nunca começa o react do negócio. Vai lá, bebê. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, 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 pronto. Você fica em silêncio, não fala nada. É, eu tô lendo o chat. Ficou alguma coisa, tem silêncio. Ai, gente, o silêncio… Às vezes, o silêncio é necessário. Fica a pergunta… Ary e o Coringa? Ary e o Coringa? Fica o questionamento, né. É aqui que a gente vai descobrir se ele é Ary e o Coringa ou não. Mas parece que nesse Joker 2, a Lady Gaga, a Alequina, ela também é uma prisioneira, junto com ele. Pelo que eu entendi assistindo, né. Na cadeia. A Margot Robbie já abençoou a Lady Gaga. Falou que acha que ela vai entregar. É, tem que abençoar, né, senão os fãs cancelam. Pior que é verdade. Vamos começar, então, com o react aqui, Coringa 2. Já não gostei do nome. Coringa 2, Delírio A2. É 2, 2, né. Calma, né, gente. Podia ser Delírios… É porque o gringo tá em francês, né. Folies Deluxe Deluxe. É, então aí dá um… E não tem dois, né, né, Coringa 2. É Joker… Folig… Mas ó, deixa eu ver aqui em outros canais. Ah, esse canal aqui colocou Coringa 2, Delírio A2. Eu acho que é Coringa 2… Delírio A2 o nome, entendeu? É, ó. Eu, sinceramente, que nem aqui no chat, só estou esperando as fanfics da Gaga. Porque eu acho que vai ser a melhor parte do filme mesmo. E já começou um pouco, não começou? Ela já não deu uma fanfic aí? Lá no comecinho, mas ela deu uma… Coringada, literalmente. Vamos começar, então? Vamos, vamos. E a gente vai também ler as legendas, né. Não que vocês não saibam ler. Mas é que é importante a gente também entender cena a cena. O que está sendo dito, né. Tá, tá. Começa com o Coringa Coringano, literalmente, dentro da cadeia. Vamos lá, rapaziada! Quem que fala rapaziada hoje em dia, gente? Quem que fala rapaziada? A Adriana e a rapaziada, né, gente? É, acho que pode ser uma referência da rapaziada. Eu vou colocar na velocidade um pouco maior, porque eu tô com medo do Ario Coringa pegar a nossa monetização. É… Adriana e a rapaziada, um filme musical. Vai ter uma música da Adriana e a rapaziada. Ai, podia ter, né. Está na hora do show, acordem! Vamos lá, boys! So high! Thank you, baby! Hey Fleck, you're going for us today? Ei, Fleck, tem piada pra gente… Fleck era o nome dele antes de ser o Ario Coringa, né? Nossa, eu não lembrava, é. Porque ele fazia um comediante de rua, um palhaço de palhaçaria. Ele fazia palhaçaria. Ele fazia palhaçarias. Ele tá… o patati-patatá tá assim, de… De Coringa. Porque o patati-patatá até ficou pra trás, né. Hoje em dia tem galinha pintadinha… Sim. Ficou pra trás. Ah, e aqui é o primeiro vislumbre que a gente tem oficial da Lady Gaga de Alerquina. Fora os pôsteres que já tinham saído, né. Sim. Parece que ela tá fazendo parte de um coral dentro da cadeia. É, ela tá ali participando da dinâmica aí, né. Ela tá lendo o folheto. E temos a participação da Edna Modas aqui atrás. Ali atrás. Eu entendo que ela já está internada aí, entendeu? Ela já tá Coringada. Ela já está Coringada. Ah, eu vou usar essa piada muitas vezes, gente. Eu tô falando que o nome dele era Arthur, não era Fleck, não. Não era Arthur Fleck, gente. Ah, é o sobrenome dele. Vocês têm que saber do que eu tô falando, gente. Tá. Tá. Ele tá suadíssimo. Que nem a gente. Ele viu a Lady Gaga e deu um calor já. Se apaixonou por ela, né. O último que se aproximou de Gaga foi o Bradley Cooper. Que aconteceu, terminou o casamento. E perdeu o Oscar. Então, fica esperto, tá, Joaquim Phoenix. Ai, ai, ó… E assim, gente, a Lady Gaga… Eu sei que tem todo um prestígio. Mas eu acho engraçado ela atuar. Porque eu olho pra cara dela e eu fico imaginando já todas as palhaçalarias que ela vai falar. Ó, Thiago Pinto, minha teoria é que ela é uma voluntária no hospício. Ah, não. Mas eu achei que ela não tá com cara de voluntária, gente. Ela tá com cara de inserida na loucura ali. É, não sei. Mas é que a gente tem essa impressão da Gaga porque a gente conhece ela fora do rolê só da atuação. Acho que todo mundo que a gente conhece fora, em outro lugar a gente conhece entre aspas, né. Não conhecemos a Gaga. Mas a gente sabe como ela é, entendeu? Um pouco. Sabemos mesmo, gente. Um pouco. Tá, vamos lá. Ai, eles usam a música pra se recompor. É aí que vem o lance do musical. O filme vai usar como desculpa a música de cura pra poder inserir um musical. Música de cura. A música cura, gente. Sim, faz sentido mesmo, né. Esse cenário é igual o da Tattoo. Olha, fechiceu! Olha, fechiceu! Olha e filma ré! Olha e filma ré! Seria um bapho se ele passasse aqui e a Tattoo estivesse na grade, chorando. Até hoje, elas estão lá, sabe? Não foi nesses bancos que colocaram a Bia do Braz também, uma montagem? Gente, colocaram a Bia do Braz atrás do Joker. Ele chorando… Mas pelo que eu entendi, ó, ele passou por uma ala que tem pessoas… Ele tá em outro lugar, ele tá em outra ala, né. Ele tá indo pra outra ala aqui. Toda uma coisa artística, né, os guarda-chuva coloridos… Cheio. O Joker tem essa coisa também Gente, isso é meio conceito. O filme 1, pelo menos, é bem conceito, né. Ó, desculpa esfarrapada pra colocar música no filme. Eu acho que não precisava também. Sou dessa opinião que não precisava ter isso aí. Discordo, porque eu acho que é uma maneira de fazer algo diferente também, né. No meio de tantos filmes de super-herói e vilão, gente… Um musical vai destoar de tudo que tá tendo, entendeu? Gente, eu esqueci de eu pôr a tela pra gravar aqui, pelos cortes, tá? Mas pode seguir aí, vai falando. Tá. Então eu acho que é uma maneira de diferenciar. E ter a Lady Gaga que canta é um plus, gente. Ê, Brasil! É, já viram que a gente acha que estão me xingando, que eu não… Ai, Eduardo. Que eu não gosto, tá? Eduardo, tava te eloginando agora há pouco. Eu não queria que fosse musical e eu tenho o direito de não querer. Qual que é o problema? Só porque tem Lady Gaga? E aí, se fosse uma outra cantora que vocês não gostam, vocês ia descer a lenha no filme. Vocês estão lambendo porque é Lady Gaga. E tuto pom. Coringou? Coringuei, gente. Coringuei. Tá, mas gente, eu tô curioso pra ver o filme. Eu só não queria que fosse musical, entendeu? Ó, podia ter música e não ser musical. Então… Tem essa questão. Tem gente que tá dizendo… Tem gente que diz que Lala Land, por exemplo, não é musical. Porque eles cantam sem ser a história do filme. Eles cantam músicas aleatórias. Então estão falando que talvez o Coringa seja isso também, entendeu? Não vai ser eles cantando o que tá acontecendo. Vai ser uma música no meio do negócio. Tá, vamos entender. Aqui mostra a Lady Gaga subindo aquela escada icônica, imensa que eles sobem no primeiro filme, né. Que parece aquela escada que você morava lá em Mauá. E autoestima lá no chão, né. Não sou ninguém. Essa aqui é pra você printar e mandar de figurinha. Eu acho que ela já tem uma admiração por ele. É, porque ela tá reproduzindo a cena que ele fez lá no primeiro filme de matar o cara, né. Mas aí, agora eu vou ter que concordar com o pessoal do chat. Você viu que ela tá sozinha na sala? É, ela tá sozinha. Será que ela tá cuidando deles? Às vezes os outros saíram, ela ficou ali sozinha e viu ele passando de novo. Mas é que as vestes dela é igual dos outros prisioneiros. Então não parece que ela tá… Funcionária pública, coitada. É, tem isso também. A gente tem que levar em consideração todos esses pontos, né. E aqui vem uma coisa mais teatral, ó. Um holofote de luz em cima do Joker, né. E ele fumando, fumando… Dona Geralda, gente. Fumando Boca de Chaminé, olha. Vai vir! Ó, a fumaceira, o microfone. Não deixa o samba morrer! Não deixa o samba acabar! Pum! Gente, aqui tem uma questão também. Muita gente também olhou pro trailer e falou, ai, não vai ser musical. Mas eu acho que o trailer, ele quis enganar a quem não gosta de musical. Porque dá sinais de musical. Fala da música como cura, ele pega o microfone… É, tem gente que não acredita que vai ser musical até agora. A gente tá falando que não vai ser musical, não vai ser musical. Eu acho que vai ser musical, gente. Ó! Ó, o romance. Se ela for uma funcionária pública, ela já tá agindo errado como profissional. Porque ela tá ajudando o prisioneiro a fugir. Mas é que ele tem esse rolê político, né. Então acho que ela ficou interessada nessa figura que ele se transformou pra Gotham. E sem falar que também a maior prova de casal é você virar pra pessoa e falar, vamos embora daqui. Nossa, sim, sim! Então eles já têm uma ligação, entendeu? Gente, eles estão num rolê muito errado aqui e eles querem vazar. Nossa, se o Felipe fala isso pra mim, gente, meu pau fica duro na hora. Que eu tenho tesão de ouvir isso, vamos embora daqui. E ele ficou? Será que aqui já é um devaneio da cabeça dele de imaginar que ele tá assim com ela numa laje? E não tinha devaneios com a outra mulher também? A outra mulher inteira era um devaneio. O relacionamento todo era uma coisa que ele tava imaginando que tava acontecendo e não tava acontecendo, entendeu? Lembraram aqui no… Ó, e se ela for uma ilusão, comentaram aqui. Será que no final ele vai fazer assim, ela vai ser fumaça? Essa cena, que ela sobe a escada, dizem que ele vê aquela moça que ele se apaixona também subindo a escada do mesmo jeito. Gente, será que ela é uma ilusão? Eu só sei que essa cena aqui parece aquela rato, meu querido rato, eu que sou assim, divino trato. Não parece aquela laje do rato? Então já vai ter perfect illusion, hein, ó. Olha, já pensou se fossem as músicas dela inseridas no contexto do jogo? Eu queria ser uma palhaçada, né. Ah, mas ia ser bapho, né. Será? Ah, eu gostaria. Acho que ia ser muito fanservice. Não, não, impossível. Ah, ah, ah… Roma, Roma, má… E a Lili Batista, ele é fanfiqueiro que nem a Gaga. Realmente, são os dois fanfiqueiros se encontrando. What? What? Boníssimo, né? É, porque aí já troca pra ele dançando com ela no meio de uma chuva aí. Eu acho que é esses mistos da cabeça dele. O que tá acontecendo, tipo, ele dançando aí na rua. Mas ele imagina eles dançando, tipo, num musical. E a música vai entrar nisso, eu acho que é bem simples. Coloquei rápido aqui, porque eu tô com medo dessa música da pau pra gente. Tem a Marjorie este ano, que legal. Este ano, Marjorie, né. Vem aí também, ó, a presença da Malhação. Isso. E a Marjorie era da música. Será que a Lady Gaga fazia parte da Vagabanda? E a Marjorie este ano, né. Foi longe, foi longe. Ele correndo aqui no meio dos carros. Não sei se ele causou um assalto, se ele fugiu de um carro de polícia… Se ele tá tendo um arrastão. Se tá tendo um arrastão, se é o show da Madonna. Pode ser. Mas ele tá correndo dos próprios fãs dele. Ou seja, é a Boca Rosa correndo dos fãs no resort. E ele tem a Boca Rosa, né. E ele tá com a Boca Rosa. Sim. Eu lembro que no final do primeiro filme, tem aquela legião de fãs, né. Que viu ele matando o cara, e lá lá lá, é parari parará. E aqui é o cenário do programa. Será que ele vai ganhar um programa? Não, acho que é ele imaginando. Que o que tem de gente doida também ganha no programa na televisão. Eu vi que… Falaram aqui que a Virgínia caiu. A Virgínia caiu no programa dela, gente. Ela caiu. Ai, o Coringa, hein, Virgínia. Coringano. Ahn, tá. O programa deles… Coringa e a Lerquina, já é dos dois, ó. Joker e Harley. Harley… Harley. E aí, ela vai enfiar o jazz, gente. Que acho que ela falou assim, eu só aceito se eu puder enfiar o Tony Bennett aqui. É, gente. Em memória, né. Vamos ter respeito. Respeita a lenda. A dancinha, né. Fênix. Fênix, que é o Joaquim. Ó, este ano, Fênix… E Gaga. E Gaga. Gente, olha aqui, né. Cena arrastada, humilhada. Um amigo deu… EPT. Deu PT, tá cuidando do amigo Debas na balada, né. Olha, louco, louco. É amigo bêbado mesmo, sendo arrastado e indo. Gente, nessa última viagem que a gente fez pra Nova York eu caí no meio da rua, você acredita? Quase que fizeram isso comigo. É, praticamente. Porque senão o carro ia passar em cima de mim. Eu tava saindo de uma boate que eu fiquei meio bêbada, aí caí. Gaga. Gaga! 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 Não, Gaga, Gaga! Gaga, Gaga, Gaga! Só que é pra você ver, né, ó. Aqui, ela já é a Lerquina, esse look que vazou dela há meses atrás, né. Aí, eu acho que talvez seja o julgamento dele, hein. Só que ela… Ah, ela tá chegando como… Tá com cara de que ela tá na corte. Eu acho que ela vai depor, falando que ele não tem nenhum problema, entendeu? É, pode ser que ela… É porque eu pensei aqui, se ela fosse criminosa ela não ia estar chegando assim, né. Não, né. Ia ter segurança em volta dela. Sim. E aí, ela já tá Brasil do Brasil também, né. Aqui já… Gente, a Bia foi eliminada com uma roupa igual a essa. Que era um paletó vermelho… E dando cambalhota. E dando cambalhota. A gente podia ver, né, a Bia depois, sendo eliminada. Reagir a Bia sendo eliminada, do nada. Então é isso, né. Vocês gostaram desse visual de Lerquina? O que você achou? Eu gostei, porque foge… Ele tem um pouco do antigão, aquele… do desenho mesmo, sabe? Aquele vermelho. O preto e branco, né. E ao mesmo tempo, tem coisas novas. Porque se for fazer igual os outros, melhor não fazer, eu acho. Então eu gostei dos elementos novos que eles colocaram. Eu gostei também. E acho que é uma palhaçaria mais de boa. É. A palhaçaria do Joker 1 é uma palhaçaria mais de boa, né. Que ele tem a cara mais pintada. Parece que ele realmente trabalha na rua, assim, de palhaço. Sim, sim, parece mesmo. Não é uma coisa tão caricata, sabe? Ó, 5.900 pessoas, 5.900 likes agora na minha mesa, gente. Ajuda aí, poxa! Senta o dedo no like aí, tá? Não gostei, o Fábio Luiz não gostou do look da Gaga. Problema seu, tá? É, gente, é isso, né? Ah, é assim, Fábio. Aí agora, o que ela vai fazer? A Alane fazendo na Bia, ó. Pume dos produtos dela, igual a Boca Rosa, entendeu? Exato, tem um mito de Alane, de Bia, Boca Rosa… Inclusive, ó, as maquiagens da Alane é feia assim, né. Essas maquiagens que a Alane faz na cara. As da Alane é do pior, tá? Fala pra nós, o que mudou o Arthur? Ele é o Arthur, né? Arthur Fleck. É, o Arthur Aguiar. É. Ih, é, a Bia pintando o Arthur. Você vê que ela reproduz nele a make que ele tinha antes de ser preso, né. Sim. Porque tem que ter essa make que ficou icônica também, né. Marcou, marcou. Gente, olha lá. Ele bá, um chutão. Ai, tem uma bica, olha aqui. É. E aí, você vê que o fundo é preto. Gente, vai ser bem conceito, tá? Isso aqui é uma imaginação dele. Olha ali no jornal ali, ó. Liberte de todas… Eu acho que Chardes é culpa. Então acho que tá tendo o julgamento dele pra ele ser… Liberto, né? Livre. Então acho que ela vai mesmo nesse lugar de falar… Olha, gente, ele é uma pessoa normal. Ou ela pode falar que ele cometeu o crime, porque ele tinha uma questão psicológica. Isso! E inocentá-lo por isso, sabe? Mas quando tem esse fundo todo preto aqui no lugar do prédio, eu já penso que isso aqui… Eu acho que esse filme vai ser bem de levar e tirar a gente da realidade o tempo todo. Sim, toda hora. Vai ser uma coisa bem… Talvez que se aproxime um pouco dos quadrinhos do Joker. Que é legal também ter esse tom. Não sou contra ter, não, tá? Gaga é tipo a Suzana Vieira interpretando ela mesma. Ih, né… É, isso aí é polêmico, né. Eu não assisti o filme da Patrícia. Patrícia… Dizem que é uma caricatura. Assisti o filme. Você viu Sem Mim, eu não vi. Você ainda assistiu? Da Patrícia Regiane, eu não vi. Ah, eu amei, gente. E… Mas eu vi o do Das Estrela lá. Como chama? Das Estrela. Eu gostei deles. É, gente, ele tá pra ser solto, olha. É… Vou falar o que mudou, não estou mais sozinho. Tenho agora quem? A Gaga comigo. Seguidores, entendeu? TikTok. Olha que lindo aqui atrás. Olha aqui, gente. Ai, vai ser uma patifaria isso aqui. Um casamento, ó. Mas aí é tudo da cabeça dele. Agora, no quadrinho, né, a Arlequina, no momento, ela dá um estalo de que ela vê que ele é ruim, né. É bem tóxico o relacionamento dos dois, né. Será que nesse já vai ter isso? Talvez aqui não vá muito pra esse lado. Eu gosto quando muda também. E deixa os geeks nervosos, os nerds nervosos. É, então. Também acho bafo. Ó, beijou. Amor entre as grades, ó. Um beijinho na grade. Ai, tem esse reality, inclusive, que a gente podia reagir um dia aqui. Ai, é maravilhoso, gente. A hora das grades. E olha, casal que divide o beck permanece unido, ó. Ele tá dividindo o beck com ela. A fumacinha, ó. A fumacinha, sabe? Quando passa a fumacinha. O bafão, o bafão. E parece muito corredor, né. Óbvio que toda cadeia é igual. Mas me lembrou muito corredor de telefone. Essas cenas… Vem aí o telefone dois. Que a Beyoncé vai ajudar ela a libertar o Joker. Gente… A Beyoncé, ela é dessas. Ela liberta preso, né. Ela foi e libertou a Lady Gaga. Eita, ele vai bater mais… Vai ter mais matança. Nossa, foi uma matança. Caramba! Hotel Arkham. Arkham. Chique. Que é a prisão deles lá, né. A prisão de Arkham. Que tem os presos mais babadeiros. Ah, é verdade. Olha, eu sei que aqui talvez… É pra ser mais lúdico. Porque pode ser a imaginação dele. Mas eu achei esses prédios em volta uma maquete, gente. Mas acho que a intenção ser isso meio que falso, entendeu? Como se fosse um musical mesmo. Mas parece… Rato, meu querido rato. Rato, meu querido rato, eu que sou assim… É isso que devíamos estar falando. Ó, botou fogo, saiu correndo junto com ela, né, ó. Olha! Olha ela correndo. Essas de eu achei o Caricá, tem as coisas desmoldadas. E ela corre que nem uma tia fugindo das coisas, né. Com as mãos meio assim. Ela corre… Olha lá. Ah, e aí que colocaram a Bia do Braz. Gente, a Bia do Braz aqui atrás, rindo com ele, foi maravilhoso. Um dos melhores memes que tem, tá? Icônico, icônico. Ó, explosões. Você vê que vai ter bomba de gás pra todo lado. Vai ter ação também. Vai ter muita ação. E ela também… Ó, relacionamento tóxico aqui, ó. Ó. Armada! Tá? Porque ela não vai deitar pra tudo que ele falar, não. Às vezes, conforme vai passando o filme, ela vai dando uma… Hum… Esse macho é escroto. É. Né? Gente, segurei que eu vou pegar uma coquinha. Deixa eu ver. Deixa eu pegar pra você. Nossa, vida, você tá suando muito. Não, aqui é água, Duda. Ai, que susto, gente. A perna dele tá trans. Você tá nervoso com a Gávea? Não. Pega aí pra mim. Gente, aproveita aí, dá o like, ó. Fiz uma pausa, já vou terminar de ver. Tamo no fim do trailer. Dá um like. Se inscreve no canal, pra que você possa interagir aqui no chat com a gente. E pra quem quiser contribuir com o Superchat, o Fih tá lendo aqui o Superchat também. É, daqui a pouco eu vou ter a pausa pra Superchat, tá? A nossa live começou agora. Esse é um formato novo que a gente tá testando com vocês, é o Diva Reage. E a gente começou reagindo ao trailer do Joker 2. Aliás, Joker, Delírio A2. Coringa, Delírio A2. Tudo bom. Ai, tem um homem numa mesa morto. Falaram ali, eu não vi esse homem morto na mesa. Ai, cadê esse homem morto? Não, vamos ver detalhes, gente. Cadê? Onde? Não, acho que não é aí, não. Vamos ver pra frente. Ah, é aqui atrás dela, ó. Aaaaaaah. Ó, tem uma cabeça aqui morta. Verdade! Ai, pesado. Tem umas mortes pesadas, né. O… quando ele dá um tiro no apresentador, gente… É babado. Eu fico passado. É o Robert De Niro, né? É. Quingo. E ela passa sangue na boca! Não é lip tint da Boca Rosa, não. Ai, eu acho que aí ela tá coringada já. Aqui ela também cometeu crimes. Talvez ela que matou o cara e passou sangue na boca. Isso ficou muito clássico do trailer já, né. É a drag escrevendo a frase de despedida da RuPaul. A Lady Gaga foi eliminada, né. E você vê que ela faz um sorriso torto, torto, torto. Né, uma coisa meio torta assim, mas ele encaixa a boca certinho, ó. Imagina pra gravar essa cena desde cada um ano. Coringa Delírio A2. E não Coringa A2, Delírio A2. É, é. Só um dois, tá bom. Outubro de… Gente, vem aí, hein. Outubro de 2024. Eu achei muito promissor e achei interessante, entendeu? Eu acho que não mostrou muito… Aliás, não mostrou não. Acho que ele quis deixar mesmo na entrelinha, pra gente, né, aguardar pra ver. A questão do musical ficou muito… Eu acho que assim, a gente tem pequenos fragmentos do que pode ser a história. Acho que isso que você falou faz muito sentido, de que ele tá sendo preso, ele vai a julgamento público. Ela pode ser uma testemunha a favor dele ou não. Mas eu acho que o primeiro trailer… Ainda vai vir um trailer definitivo, né, porque aquele trailer é maior. Esse primeiro trailer, ele não dá tanto da história pra gente ainda, sabe? Então não dá pra ter certeza da sinopse e tudo mais. Mas eu acho que pode ser que seja o filme do ano, porque Joker 1 foi incrível. E temos o acréscimo de Lady Gaga. Então acho que por isso, pode ser o filme do ano sim, tá? Ó, Andréia… Andréia Lorena! Cadê você, amiga? Ai, puxa, desperdi o… Aqui, ó. Andréia Lorena, ela perdida, se acha na loucura dele. Olha que profundo! Olha! É, Gotham é uma cidade meio perdida, né. As pessoas não têm perspectiva, né. E elas encontram alguém pra seguir ali, que é o Joker, né. Alguém que cansou do sistema, da cidade, né, que é todo precário. Ele é uma pessoa com deficiência, ele é ali jogado à margem da sociedade. Então ele quer mudar as coisas. Acaba que ele apela, obviamente, ali pra violência. Mas as pessoas, tipo, pô, é um cara que eu quero seguir ele, né. Diferente do que acontece na vida real, não é diferente. Se a gente for ver militância. Eu gosto que o Joker… O universo do Batman traz muitas referências ao mundo real. Críticas ao sistema, política, tem muito disso. E o Joker… Lembrar agora, eu não lembrava que ele era uma pessoa com deficiência. Sim. E aí, tem essa questão no filme, né. E aí, como ele foi muito rejeitado, tem-se o porquê dele ter virado… Não que isso justifica, né, porque ele é um louco psicopata. Mas tem o porquê dele ter virado isso. Agora, ele encontrou uma pessoa que vai beber da loucura dele junto com ele que é a Lady Gaga. E que vai junto com ele, entendeu? E eu gosto de ter sido ela nesse papel. Eu acho que vai trazer um público aí pra esse filme, tá? Gente, é a cara da Lady Gaga. Eu acho que acima desse… Um outro filme que a Gaga poderia ter feito muito… É o Silvio. Que a gente vai reagir. Ela podia ser a Patrícia Abravanel. A Abby, né? Imagina, ela de Abby. Imagina, a de Abby. Não, mas ela de Patrícia ia combinar mais. Ó, deixa eu ler aqui o superchat que mandaram. Bia Falótico, vocês fazendo live no mesmo horário que a Jenny Prioli e eu tendo que colocar ela na TV e vocês no celular. Gente, a gente não acompanha a Twitch, né? Então não dá pra saber. Desculpa, Jenny. Amamos a Jenny Prioli, gravamos com ela, gente. Uma inspiração, um ícone, tá? Coloca os dois em cada TV mesmo, é isso? É, não é desculpa pra não assistir também. Caterine, lindos, tesões, bonito e gostosões. Chique! Uhul! Fã de diva pop… A fã de diva pop e meu marido nerd, vamos ver juntos. Eu acho que vocês têm que ir montado, inclusive, amiga. Você é jarlequina, com a make borrada, tipo Bia do Brás… Não, mas qual a sua dúvida? Que vai ter um monte de casal, de duplinha, jarlequina. A gente vai, por exemplo. Ah, se isso aqui tiver muito lá… Aqueles que tudo é na barganha, né. Depende, gente. Se tiver muito hype, eu acho que a fantasia do Coringa sempre é uma fantasia que usam em todo Halloween, todo carnaval. E aí, vindo a alerquina agora, no mês de outubro ainda, é até proposital lançado em outubro. Faz sentido. Porque aí o pessoal vai moer essa fantasia da Lady Gaga. A Penélope Jean vai ter que fazer a roupa da alerquina, tá? Coitada. Mas é que a gente também tava pensando da Glinda e… A Glinda e a bruxa verde, né. A Elfaba. A Elfaba. Então a gente também queria se montar esse ano das Queens, né. Pode ser que venha, tá? Lindos lives todos os domingos? A Sandra perguntou. Não vai ser todos os domingos, Sandra. Mas pelo menos uma vez por mês, a gente… ou sempre que der. A gente quer trazer essa live do Diva Reage. E também alternar ela junto com o Café da Tarde, né. Que é uma live que vocês gostam muito, a gente tem bastante audiência. Uma não vai anular a outra, mas a gente sempre vai avisar vocês nas redes sociais. Inclusive, sigam nossas redes, gente. Ó, vou colocar aqui. Tá aqui do lado, ó, desse lado. Diva Depressão no Twitter, no Instagram. Segue, tá aqui embaixo. Eu até já coloquei aqui o Silvio, porque o Silvio é o filme Coringa Brasileiro. É o Coringa Brasileiro, né. Porque tem um assaltante que vai cometer um crime. Tem um paralelo entre os dois trailers que a gente pode estar analisando aqui. E o Thelburg perguntou, o Edu seria a Gaga? Será? Acho que o Edu seria o Coringa, né, gente. Será que eu seria o Coringa? Seria o Coringa. Óbvio. Você tem essa estética. Estética ou personalidade, né? Não, mas eu não sou louco que nem ele não, gente. É… o filme que eu falei que a Gacha e a Gaga deveriam ter feito é o Convenção das Bruxas, gente. Ah, pode crer. Que teve a Anne Hathaway. A Gaga ali de bruxa. Nossa, teria sido incrível, sabe? A Anne Hathaway entregou na atuação, mas a caracterização não ajudou também. É, não ajudou. Ficou uma grande porcaria. Então eu acho que faltou também da parte dos produtores, tá? Cenoura Bravanel. Cenoura Bravanel. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, agora é um submundo, tá? Eu sei que o trailer do Joker vocês já tinham assistido. Porque, né, tá todo mundo falando aí. Todo mundo quer saber do Joker. Porém, todavia, entretanto, outro trailer que foi lançado nessa semana junto com o Joker foi o trailer de Silvio. Do nada. Do nada. Já tinha saído o Rodrigo Faro caracterizado de Silvio Santos, um tempo atrás. Eu nem lembrava. Também não lembrava. Não lembrava. Porque o Rodrigo Faro… E tá aqui até… Olha que ridículo. Tá aqui, ó, a caracterização. Eduário Coringa. Yas! E aí, eu lembro que tinha saído, mas não tinha dado atenção. Porque o Rodrigo Faro, ele já se transformou num monte de gente, né? Aí o Cenor… Aí o Cenor abrava Nelto. Então assim, ele já faz transformações, né, no programa dele. De várias celebridades. Sim. Parecia ser mais uma que não parece nada o Silvio Santos, né? Gente, não parece nada. O cabelo tá péssimo. A maquiagem tá horrorosa. A interpretação tá de centavos. Gente, muito ruim. Muito, muito ruim. Dizem que aquele filme dos Mamonas, que tá no cinema, é péssimo. Dizem que é ruim. Mas esse aqui, gente… Mas o dos Mamonas, pelo menos, eu não assisti. Mas o cartaz, eu acho eles muito parecidos. Fico, nossa, parece muito. Parece que é recriável. É porque o Silvio Santos, ele é uma figura muito emblemática. Então como que você vai colocar um ator pra interpretar o Silvio Santos? Não, se for alguém parecido, né. Mas é que a chance… Eu preferia que fosse um ator que ninguém conhece. Eu vi que tinha gente pedindo o que fazia o Silvio do Pânico. Mas acho que não era. Muita caricatice, né, gente. Teve uma série do Silvio Santos aí. Mas que foi contra a família dele. Sim. Mas o ator parece que ele não parece tanto, mas dizem que ele atua muito bem. Mas eles não iam colocar um ator que foi de uma série proibida. Eu também acho, eu também acho. Colocaram o Rodrigo Faro, que é um cara que tá todos os domingos na TV. Que também tem programa de domingo, que já fez muitas novelas. Ele é tido como um galã boa pinta por muitos brasileiros, entendeu? Eu acho que ele está aí nessa posição de Silvio, justamente por isso. Porque ele é um apresentador famoso, tem uma beleza ali, né… Eu preferia que fosse o Celso Portioli interpretando. Só que ele não é ator, né. O Rodrigo Faro é. Mas finge que ele é. Ah, ele é. Eu acabei de falar que ele faz novela. É verdade. Mas assim, como o Silvio, quando você faz uma pessoa que já tem uma… Se você faz um personagem, é uma coisa. Se você faz alguém que já existe, acha um pouco mais complicado. Porque a gente vai querer ver a pessoa. Pelo menos um pouco da pessoa ali, né, que a gente já… Eu acho, eu acho difícil, tá? Ficou tosco, tosco, tosco. E eu tenho várias observações pra fazer com vocês aqui. Ariugugu! Ariugugu! Deixa eu colocar na velocidade certa aqui. Vamos começar agora, ver esse trailer, tá? E aí, a gente vê com vocês. É, vamos ver, tá, esse trailer aqui. Que na verdade, não é um filme sobre a vida do Silvio Santos. Apesar de se chamar Silvio, com esse logotipo que parece o logo da SEGA, do videogame… Do Globo Rural também, não é? SEGA! É um filme que conta aquele momento da vida do Silvio Santos. Onde aconteceu um sequestro lá, né, na casa dele. Ele ficou preso dentro da casa com o ladrão ali e tal. E foi uma comoção do país inteiro. E tem todos… O filme traz toda essa história. Esse desdobramento de como foi o Silvio lá dentro com esse cara. E a polícia que tem esse enredo policial também. Isso é interessante. E assim… Pra que você vai fazer um filme do sequestro do Silvio Santos e chamar o filme de Silvio? Como se o Silvio fosse reduzido a esse sequestro. Eu acho sem sentido. Eu acho um recorte diferenciado. Mas eu não sei se é o que as pessoas esperavam, né? Vocês não queriam um filme da história do Silvio Santos? Não, não secreto. Então, eu acho que a gente queria ver um pouco da história dele, né. Porque ele era um camelô, vendia coisa na rua. Ó, ele vira um camelô e virou uma presença… Você vê a Bia do Brás, a camelô, ela vai ser a nova Silvia Santos. Enfim, vamos assistir, porque o povo está sedento aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô mais do que pronto. Ó, o Igor Gurgel. Ué, quem foi sequestrada não foi a Patrícia? Também. Também, gente. Você vê que ia ter muita sorte. É… tá, estão preparados? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tô nervoso. Are you cenour? Se eu pudesse comandar o tempo. Se eu pudesse comandar o tempo. E aí, você olha, gente. Eu jamais… Se eu ver nessa imagem, eu jamais imaginaria que é o Silvio Santos. Eu penso que é um véio qualquer, motorista de ônibus, sabe? Parece que ele vai fazer uma pegadinha. É, é porque tem uma cara de maquiagem de pegadinha, né? Tem, tem. A música. Eu teria feito tanta coisa diferente. Tandandarã, hey! Tandandarã, agora é hora de alegria. Agora é hora de alegria e eu não sequestro. Então eles botam uma música… Eles botam num outro tom pra ficar mais, né… Tandandarã… Mas é uma música feliz. É, não vai me remeter, sabe? Agora, gente, como que você me coloca uma música agora, é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar e o cara vai ser sequestrado. Tinha que ser a pipa do vovô, não sobe mais… Já tem uma coisa mais triste de verdade, né? Ai, a bruxa vem aí… Que aí é o sequestrador, né? Vem na base do saci… O cara pulando. E parece que é o Gugu… Gugu! Parece que é o Gugu invadindo a casa. Você pensa assim, nossa, o Gugu invadiu a casa do Silvio antigamente pra pedir uma oportunidade… Não sei se vocês se lembram, mas o Gugu entrava na casa dos outros pra acordar eles de manhã. E era assim que ele entrava. Era assim que ele entrava antes dele. Ah lá, nas câmeras de segurança. Dia 30 de 8 de 2001, 6h32 da manhã. Você vê que o assaltante acordou cedo pra sequestrar o Silvio. Gente, foi em 2001, faz muito tempo. Foi em 2001, gente. 2001 isso. Caracas! Você sabe que desse caso eu não tenho tanta lembrança. Eu só lembro mais da Patrícia Abravanel sendo sequestrada. Eu também me lembro mais da Patrícia também, também me lembro. Sete mil pessoas, cadê nossos sete mil likes, monamores? Só três mil, gente! Nossa, três mil! Se não bater sete mil likes, eu não vou mais reagir nada hoje. Mentira, aqui a gente precisa reagir sim. Vamos lá. Ó, e aí entrou na casa do Silvio. Entrou. Vamos reparar na decoração da casa do Silvio? Que é uma decoração bem anos 2000, né? E tem um tubo, que tem um vaso em cima desse tubo, olha, né. É um conceito… Chique. E tem aqui uma esteira, aquelas esteiras que você compra… Só serve pra você pôr roupa em cima, que você nunca faz a esteira. Ele entrou pela academia, então acho que esse é até o que a polícia viu, né. É, e deve ter tido relato dos próprios Silvio. Ó, lembraram aqui, ó, que o filme que tem a história do Silvio é o Rei da TV, a Caterine, lembrou. Que é o que já tem, que não foi autorizado pela família, eu acho. Mas a gente queria um oficial, entendeu? Sim, sim. Eu não sei quem você é. E o Silvio… Eu não sei quem você é. E aqui, gente, você vê a peruca atrás, assim, ó. Quer ver? Do Rodrigo Faro. Aquelas perucas… Olha, o maletezinho de peruca. Ouviu, patrão? Ouviu, patrão, ouviu, patrão! Aí tem uma… É cheio de frases de efeito esse teaser. Porque eles querem te instigar a assistir, mas não dá vontade nenhuma. O filme é de Abrabanel, Senor. Meu nome é Senor Abrabanel. É Senor. Meu nome é Senor Abrabanel. Aqui é uma desconstrução, entendeu? Porque aqui… É, pra humanizar, né. Que não é um filme sobre o Silvio Santos. É sobre o Senor. Então por que colocou o nome de Silvio? Poderia ser chamado Senor, entendeu? A Senor, o homem que foi sequestrado. Porque aí tem a ver com o sequestro, entendeu? Acho que esse filme vai tratar muito de mostrar o Silvio Santos fora das câmeras. Junto com o sequestrador. Nossa, grande humanização, né. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. E aí, você acha que o Silvio Santos lembra que falou isso pro cara? Acho que deve ter livro, né. Acho que ele deve ter lançado o livro. Eu acho que os roteiristas inventaram tudo, esses diálogos. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. Comoção, comoção. Segue, se acomoda, não sei lá. Faltou a Sônia Abrão aqui. Porque a Sônia Abrão, ela ia ter metido o bedelho aqui, que a gente sabe. Essa casa é igualzinha deles, tá? Porque eu lembro que essa casa… Não sei se eles moram… Ele morava… Agora ele mora em Orlando, né, o Silvio Santos. Ele não mora mais aqui, não. Mas a casa dele era uma casa assim. A casa que ele… Eu acho que filmaram às vezes até na casa mesmo. Que era do lado da casa… Seria essa a casa dos artistas que tá aqui do lado? Verdade! Tem que ter a Bárbara… um easter egg. A Bárbara Paz no jardim, tomando um sol. Um easter egg, né? Verdade! Mas eu não resolvi isso a cada um do chão. Essa é a policial, entendeu? Essa, assim… Deram um papel aqui pra essa mulher. Ela vai ser a policial encabida de resolver. É, tipo, a gente que ela vai fazer tudo… Pra resolver. A carreira dela depende disso. Exato. A felicidade da família dela depende disso. Já pensou assim, começa um filme e é sobre ela? E aí fizeram… Ai, chique. E aí, em certo momento, ela vai cuidar desse caso, sabe? Eu e a Maria… Seria incrível. O Brasil tá de olho nesse sequestro do governador. O Brasil, no mundo inteiro… Geraldo Alvo, governador e tudo mais. Aí temos uma repórter aqui que ela claramente quer rir. Só que ela não pode rir, né, porque é uma coisa séria e tudo mais. Ela tá com uma cara de riso, gente. Até a concorrência. E isso é muito a cara do Silvio Santos. Porque eu cresci vendo SBT. E ele sempre chamava as outras emissoras de concorrência. Sim, a concorrência. E não podia falar da Globo no SBT, não podia fazer nada. Então ele traz esse easter egg aqui de que… Ai, a concorrência tá falando de você. Olha, importante. Muito. Aí tem o Pulista ali, ó, o Fernando. Você é um bom rapaz, Fernando. Eu sei. Poxa, bom rapaz, Fernando. Eu sei. Eu amo essa entonação que ele fala. Tô falando que ele tá falando meio sussurrando, que nem o Batman. O cara que invade a casa do Silvio no filme é o mesmo da série O Rei da TV. Ah, é o mesmo ator. Ah, contrataram então um dos atores pra tá sendo ele, né. Ó, o Dois Veste comentou aqui. Não sei se ele tá trazendo informações reais, né. Mas ele comentou no chat. A Patrícia foi sequestrada dia 21 e liberada no dia 28. Acho que no dia seguinte, prenderam os dois sequestradores. Esse que entrou na moção do Silvio é o mesmo do sequestro da Patrícia. E foi no dia 30. Nossa, ele sequestrou… é o mesmo criminoso? Será, gente? Será? Eu sei que ele foi preso e acabou morrendo, né. Primeiramente, é a Gil Daimor Newhouse também, que tá daquele jeito também, né. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Eu fiz pra você. Gente… Ai, aqui… Como que eu não vou rir? Do Silvio Santos fazendo um prato de bife com queijo pro assaltante. Gente, é um bife com queijo! É um bife com queijo, gente. Tipo… Um bife com queijo. Fazendo um PF pro assaltante, gente. Ficara armadíssimo, o Silvio foi lá preparar um PF. E essa cena é absolutamente cinema. Sabe esse meme? É absolutamente cinema. Então, mas aí tem uma mulher aqui na casa. É verdade, é verdade. Então aqui já é um spoilerzinho. Será que ela também vai ser pega de refém? Pode ser, as negociações ele pediu dois bifes com queijo, entendeu? É, pode ser. Tava com larica. Pode ser, às vezes bate… Essas calças de pijama é bem Silvio Santos, eu gostei da roupa. Acho que é uma roupa que ele ficaria em casa mesmo. É, é bem Silvio Santos, mas o prato de bife com queijo é um bálsamo. Gente, o cabelo do Silvio, cada cena tá de um jeito. Esses peixes… Olha, cada cena tá de um jeito. No começo era de um jeito, e é o mesmo sequestro. Peça o xamã, né, o policial aqui. Não peça o xamã? Peça o xamã, peça o xamã. Ó, peça o xamã. Pra nada. A televisão do bandido, o mocinho muda hoje no prato, hein. Televisão, bandido… Ele tem uma entonação meio Silvio, né. Não, mas se vocês não falam assim, gente… É, então. Mas é que, gente, é difícil interpretar. Você vê que aquilo… Ah, 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 ah! Gente, o cabelo aqui parece aqueles cabelos de implante capilar, sabe? Eu sei, eu sei. Os cabelos de boneca, assim, enfiado. É um prato, hein. Cabelo de boneca. Eu acho que deveria ter a Patrícia. Eu acho que a Patrícia, ela daria um… Ela daria um… Um up. Um up. Daria um up. Esse diálogo aqui é importante, a gente prestar atenção. Desculpa, desculpa. Não, tá tudo certo. Eu sei, tá tudo certo. A televisão do bandido, o mocinho mudam de lugar. Tem um tom. Seguestão tornando e a polícia… Entrou um general, né. É. Olha lá, você tá na TV. Olha lá, você tá na TV. Só tinha realidade, senhor. Você tá na TV? Você vê? Nesse trecho fica umas risadas dele no fundo. Você vê? Ah, é? É, é uma coisa meio coringa, né? É. E é as pessoas com os pompom na plateia dele. Isso, esperando os aviãozinhos. Gente, o pessoal tá meio coringado aqui também, ó. Eu acho que é na imaginação do Silvio, essa parte. Ou do sequestrador também, né. Pode ser também, pode ser. Ele tá ficando no aviãozinho, você viu? Olha ele tá ficando no aviãozinho, gente. É um aviãozinho motorizado, ó. Olha lá, uma barata voando. Olha os bibelô do Silvio. Eu acho que é o brasileiro assistindo o Silvio. Ah… Nossa, é bem a casa da minha mãe nessa época mesmo. Eu tinha uma televisão pra dizer quase que você tá vivendo na casa. Gente, mas deixa eu falar uma coisa, eles erraram… Em 2001, não era esse tipo de televisão que tinha. Ai, a minha casa durou um bom tempo. Não, amor. Sim, mas é que essa TV é muito assim, anos oito… Você tem, novembro, sei lá. Mas é que as pessoas acho que dessa época demoraram pra trocar, né. 2001, gente. Mas eu acho que por isso que você falar de um filme e não dá tempo de contextualizar, eles poderiam ter feito melhor essa… Mas pode ser a lembrança também da população, entendeu? Pode ser, pode ser. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. E aí, a dona moça, que era encarregada, ela foi tirada do caso. Pra você ver, então ela vai ter que agir por fora pra poder resolver o caso, entendeu? E eu tenho quase certeza que vai ser uma coisa assim, tá? É um clássico isso, um clássico. Eu nem sei se isso aconteceu de verdade, mas enfim… A palavra é a única coisa que nós temos. E aí, gente, aqui o Silvio Santos já começa o quê? Fazer uma amizade com o assaltante. É, aqui ele não quer que, tipo, aconteça uma fatalidade, entendeu? Só que assim, o cara tá lá com você. Você tá ali preso. Você é o Silvio Santos. Se você tem uma chance de escapar, você não vai querer escapar? Mas ele não quer dessa forma. Acho que é porque às vezes, durante o filme, vai mostrando a história dele, do moço. Desse outro lado, né? O que é, o outro lado da moeda. Desse outro lado. E aí, o Silvio, o que ele faz? Quando aponta o laser pra dar um tiro no cara… O Silvio cria uma energia das senhoras nos tapetes do Topa Tudo por Dinheiro, sabe? Aquelas que eles ficavam assim, ó… E puxando, e puxando, e puxando, e puxando… Ele cria essa energia. No! No! Estão dizendo que a peruca dele muda a cada hora, que não é a mesma peruca. O penteado muda muito, de verdade, gente. Muda demais mesmo. Essa blogueirinha, cada dia é um cabelo. Não! Não! E essa cena, gente, o jeito que ele cai, é uma coisa meio dura. É muito mal feito, sabe? O ângulo ficou muito mal feito. É um ângulo meio duro. Parece que eles estão, sei lá… Se abraçando pra cair numa cama, assim, sabe? E aí, tem uma invasão. Olha isso! E ó, você vê que ela foi expulsa do cargo, mas ela tá lá na linha de frente. Eu acho que ela entrou na casa sozinha, entendeu? Porque ela tava comendo bife lá. Ah, ela que tava no PS! É uma coisa lendo a casa de papel, o cinto, sabe? Quando eles vagam… E o Silvio, realmente, deve ter um cofre embaixo da casa. Para um quererão! Olha, várias cenas muito rápidas. Aqui tem o assaltante com dois revólver, né. Um pro Silvio, que também já tá com o cabelo mais picotadinho. Sim. Dá um repicadinho. Aqui também veio uma… Você consegue imaginar o Silvio gritando assim, gente? Eu não consigo imaginar. Mas ele veio aqui… Olha, aqui você vê muito a lace, né, gente? Olha a lace, a lace colada. Olha, olha, olha… Mas ele tava pensando no Raul Gil. É que ele teve que passar um batom, aquele batom rosa dos anos 2000, sabe? Pra boca ficar de pressão baixa. Baixe essa arma! Virando! Vindo! 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 Segue aí. Que ainda tem isso, né? Aqui podia ser a Sônia Branca. Aqui, eu fico assim, gente. Nessa parte. É um filme que é pra ser sério. Mas ainda tem uma piadoca no final. Uma piadoca que eu fico… É uma brincadeira. Eu acho que é pra ter uma coisa assim, pra também não ficar tão pesado. Eu acho que isso realmente deve ter acontecido, entendeu? Ele deve ter ligado mesmo pro governador. Com certeza. E deve ter acontecido isso que vai acontecer agora. Com certeza. Gabinete do governador? Gabinete do governador. E é ele ligando, o Silvio, né. Silvana Martins. Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Ebe. Não acreditaram que era o Silvio Santos e ele estava lá sequestrado. E aí começa… E aqui o moletezinho, ó, o moletezinho, ó. Não sei, enfim. Lararará, rei lá, lararará, rei lá. Eu quero que tenha o menino do Raça Negra, que chora na flor, no girassol. Eu quero que tenha o Silvio Santos caindo naquela piscina de água. É, gente. O Lininha. Ó, eu vi até aqui o povo comentando, ó… Ó, eu preferi o Matheus Solano de Silvio, a Andrea Lorena comentou. Matheus Solano? Quem que é o Matheus Solano? O Félix, fez o Félix. Vamos ver se parece, Matheus Solano. Félix da… Não sei, mas eu quero ver com as pessoas, entendeu? Ah, entendi. Vocês acham que daria um bom Silvio, gente? Né? Aqui. Vocês acham que daria um bom Silvio? Eu acho que daria, não? Vocês acham que não? Gente, eu acho que ninguém daria um bom Silvio. A não ser… Eu acho, na verdade, de verdade. Na verdade, de verdade. Na verdade, de verdade. Acho que se fosse um ator que a gente não conhece, não teria essa lembrança. É… Mas o Matheus Solano talvez passaria mais uma seriedade, né? Pelo menos isso, entendeu? Porque o Rodrigo Faro é pura caricatice, gente. É, eu acho que… Mas o Matheus jamais aceitaria. Jamais! Concordo também. Jamais! É, porque o filme… Eu achei meio… Eu sei que é um recorte, acho interessante até o recorte. Mas o trailer não me convenceu, assim. Não me convenceu. Todos eles são teatróticos, adoriu. Silvio. Rodrigo Faro é Silvio. Não tem nada mais cafona do que você escrever isso em cima, né. Não precisa. Fulano de tal é… É… Um baú também guarda muitos segredos. Eu não sei o que é pior. E que segredos? Porque, tipo, não é sobre segredos. Pelo menos no trailer não tem segredo. Pode ser que ele revele um segredo aqui. Ele é o filho do Silvio. Só se fosse uma coisa assim. Gente, não faz o menor sentido. Aí tem aqui, dirigido por Marcelo Antunes, né. Dizem que é um filme muito de reposicionamento. Mas eu nem sei se o Silvio tá em busca de uma reposição. Que posição é essa? Porque o Silvio não vai mais pro SBT. O Silvio mora em Orlando. A Patrícia, que faz o programa dele… Ao invés dele aparecer, fica aquele boneco 3D lá, aparecendo junto. Então, que reposicionamento de marca é esse? Que o cara nem aparece mais na emissora, gente? Eu acho que um documentário pra mim, nessa altura… Que o Silvio realmente está mais velhinho, não tá mais fazendo as coisas… Caberia mais, talvez, um documentário. Não sei se é reposicionamento, hein. Mas também não consigo imaginar como alguém tem uma ideia de fazer um filme… Não, eu não consigo imaginar o porquê disso, né. Agora vamos ao Benedito, assistimos o trailer do Joker. E assistimos o trailer do Silvio. Qual é o melhor trailer, gente? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Qual é o mais promissor? Qual o mais promissor? Qual o que promete bombar de bilheteria, tá? Porque a gente tá aqui zoando, mas as senhoras que compram o carnê do baú elas vão estar assistindo do Silvio. É… por enquanto que vocês vão pensando eu vou ler os superchats que chegaram aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Divos, amo vocês, manda um beijo pra mim. Quero ser amiga de vocês. Vocês têm caixa postal? Gente, a nossa caixa postal… a gente não tem caixa postal. Deixa eu colocar aqui, Dia Estúdio. Será você jogar o endereço da Dia no Google? Que na Dia Estúdio, você pode enviar lá pra gente. Ela quer mandar fotos dela pra gente. Cara, não. Vai te lascar, né, gente? Olha na foto, por que vai querer a foto da pessoa? Porque ela quer ser nossa amiga, entendeu? Não, amiga… Amigos nós já somos. Não precisa querer mandar foto pra gente. Mas só você jogar no Google de Estúdio em São Paulo… É, gente. É lá na Vila Madalena, tá? A gente recebe lá os press kits de marca mas também recebemos presentes, se quiserem mandar pra gente, tá bom? É, muita gente falando, por exemplo, Tom Cavalcanti seria melhor. Gente, humorista não, porque vão tirar mais o Salma ainda. Eu acho que seria melhor, às vezes. Porque às vezes é até uma maneira dele… Tipo um Jim Carrey, entendeu? Um Adam Sandler. Às vezes é o momento de mostrar um lado sério, o que você também pode fazer, sabe? Não sei. Imagina o que eu coloco, né? Então tá. Nossa, a gente já tá rindo muito mais. Ingrid Gonçalves, amo… Meu sonho da vida é conhecer vocês, amo acompanhar. Ai, amiga, vem aí, encontrinhos, né, quem sabe? Lua, prova de cola quente, CDB poderia ser sobre filmes. Ai, Lua, só se é uma marca, porque aí tem direitos autorais, né. Os filmes têm direitos autorais. A gente não pode usar imagens de filme, então a gente precisaria de uma parceria ali pra gente poder fazer nosso sonho, gostaríamos muito, né. É isso aí. Ahn… deixa eu ver… Preferi o Matheus Solano… O Fih tá cada dia mais gostoso, lê esse superchatzinho que eu vi aqui. É, mas… Não adianta passar despercebido de mim, não, que eu leia essas coisas, tá, gente? Mike, achei que fosse café, mas tô amando. Hoje não é café, gente. Hoje é o novo quadro Diva Reage, tá? Não que a gente não reaja coisas no nosso canal, né. Mas aqui é ao vivo, reagindo com vocês a coisas aleatórias. O café da tarde, a gente deixa pra daqui uns 15 dias, gente. Ahn, Gabriel Carvalho, olá, divos, amo vocês! Obrigado! Aleph Kaique, no segundo filme, interpretado pela Bia do Brás. Acho que tá falando do Coringa aqui ainda, né. Amanda Green, lembra que a Patrícia falou que foi tudo muito de boa e que ela jogava baralho com os sequestradores? Trauma que se fala! Pois é, gente. O canal de cortes vem aí, Love Vibes? Quem sabe, gente? Então, eu acho que… Mas a gente não quer fazer outro canal, né. É, eu acho que criar um canal de cortes, não. Mas talvez a gente possa criar uma playlist aqui no canal. No canal do Diva mesmo, e subir esses cortes em dias que não tem vídeo no canal. Tipo, terça, quinta, sábado, domingo. Aí a gente joga esse conteúdo extra pra vocês lá na playlist de cortes, né. É outro canal, acho que é muita coisa pra gerenciar, entendeu? É… Vocês já viram Rei da TV? Dá de 10 a 0 nesse filme. Star Plus, vejam o trailer da série de… Não vimos. Edson, Edson… Falam que é legal, né. Mas aquilo, o Silvio Santos não autorizou, né. Apolêmica. SBT Verso, começa com o Silvio, depois temos Raul Gil. E depois, três filmes do Boldi e Companhia e Gugu. Eu queria o filme do Boldi e Companhia, porque a gente ficaria sabendo da história da Maísa, como que começou com a Eliana… Por trás dos bastidores. E a Jaque, já que dizem que a Silvia Abravanel causa, né. É. Então eu queria esse filme. Poderia ter um filme das irmãs todas, entendeu? As Irmãs Abravanel. Nossa, seria tipo umas Kardashian, né. Aí sim esse baú teria segredos, né. Aí sim esse baú tem muitos segredos. Dizem que também a Eliana, gente, ela saiu do SBT, a Eliana, né. Dizem que ela não se dava bem com a Silvia, né. E aí, o que falaram do melhor trailer? Nem deram a opinião, né. Deixa eu ver… Gente, óbvio que o Joker… Acho que eu ri tantas coisas e aí passou. O Joker… Mas é óbvio que é o Silvio que… É, que é o mais comissor. O público amou. Deixa eu ver se no Twitter. Hashtag Diva Reage. Também estamos lá no Twitter, ó. Scary Spot mostrou o gatinho vendo a gente. Eu acho que a gente não incentivou tanto a hashtag. Então o pessoal não tá comentando tanto. Triste. Né? Mas, gente, é isso, ó. Deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente vai pro próximo conteúdo, pra reagir com vocês. Sim, agora a gente vai falar sobre o… Os Misters, né. Os Misters. Os Misters… Eu nem sabia que tinha tido o Mister Brasil, tá, gente? Eu não sabia disso. Mas viralizou aí um… Fizeram vários recortes dos boys, dos Misters Brasis. E também tem o link do evento todo. Que a gente pode dar uma pincelada, assim. Porque é assim, ó. Tá todo mundo julgando os Misters… Pela beleza deles, entendeu? É. Porque é um concurso de beleza, então a gente julga pela beleza. É, já que eles se colocam nesse patamar. Então a gente tem que dar a nossa opinião, se a gente acha bonito ou não, né. Só que às vezes, o que leva o Mister pra um determinado lugar ali uma fase da competição são perguntas, desfiles de sunga, entendeu? Que é o que a gente vai tá dando uma olhada aqui também. Então às vezes, a gente tá pré-julgando ali uma aparência que a gente pode depois… Não, olha… Por esse volume, por essa sunga… Por essa resposta ruim, eu quero que ele passe, entendeu? Exatamente. Eu veria assim. Mas é isso, gente. Os concursos de beleza, eles nunca mudam, né. As pessoas estão lá porque são bonitas. Aí eles inserem essas coisas mais inteligentes pra mostrar que essas pessoas não estão lá somente para serem bonitas. Ou não, porque nem isso às vezes umas consegue. E aí, eles querem dar um tom cult pro que foi. O Itaraquedu, chegou o seu momento de ser Mister, kkk. Vai se fuder, gente. Você vai deixar… E você tá rindo na minha cara? Ele é o meu Mister, tá, gente? Gente, ó… Pô, mas no volume da sunga, eu me garantiria. Eiiiih! Olha aí! Suadíssimo, meninas! Amor, bota um ventiladorzinho. Não, vou aguentar aqui com vocês, meninas. Gente, vai ficar suado desse jeito. É… Gente, aqui a gente só vê palhaçada. Tô pedindo Maxine pra gente ver o trailer. Ah não, gente. Só que… Calma que é a primeira live também que a gente tá fazendo dessa. Mas Maxine, a gente tá, ó… Queen. Mas olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês gostaram do react de trailer? Porque às vezes eu falo, Fih, vamos reagir esse trailer no canal. Aí ele não quer. Mas eu acho que a gente fazer as lives é uma alternativa pra gente, talvez, deixar os trailers pra lives. E não fazer um vídeo sobre o trailer. Porque às vezes não dá tanto view, entendeu, gente? Isso é verdade. Quando a gente faz um vídeo. E às vezes fazendo aqui na live, a gente consegue juntar até mais de um. E aí, o pessoal, né, ó… Estamos esperando o seu engajamento aqui, inclusive. Pô, Fih, coloca no chat que eu quero ler o feedback das pessoas também. É isso, só pra eu ver. Edu, a Leice tá linda. Que eu também queria saber se eles querem corte disso, sabe? Vão contando pra gente, tá? Durante a semana aí, gente… Se vocês querem corte. Se vocês estão assistindo isso depois. Também pode comentar aí embaixo, mandar pra gente também nas redes. Arroba Diva Depressão, Instagram, Twitter e tutupom, né? E tutupueno. E… Ó, mei reacts de trailer. Adorei o react de trailer. Arrasou! Tem gente pedindo de música aqui, do batidão, do Cowboy Carter. Mas de música, gente. Música bloqueia, gente. Música bloqueia, não vai dar. Não dá, não dá. Mas vamos então pros místers? A gente vai reagir primeiro ao meme, que tem um minuto e 15. Que é o recorte de vários boys. Que eu acho que viralizou exatamente porque, segundo a opinião da internet… Não é nem a minha, tá? É. Segundo a opinião da… Jamais que a minha. Eu não julgo a aparência dos outros. Segundo a opinião da internet, alguns não são tão bonitos assim para serem místeres. Será? É, eu vi gente comentando aqui no chat que o mínimo pra você ser míster é você ser bonito. É, porque como eu disse, eles não se colocam nessa posição. Então tem que aguentar a gente falar. A gente que é feia, a gente sabe muito bem nosso lugar, que é comédia. Do máximo tentar ser engraçada. Isso. E às vezes nem isso a gente consegue. Eu não vou lá num concurso de beleza, entendeu? Atrapalhar os outros. Ó, e a Duda Félix tá aqui, Edu, eu sei que você mamava todos. Não é sobre isso. É importante falar… Que é diferente se a gente mamaria ou não. É diferente, gente. Mamaríamos todos, óbviamente. Para disso, menina! Seis da tarde! Mas a gente tá agindo aqui agora como jurados, entendeu? Eu fui convidado pra julgar a beleza. Exato, e a gente só não vai levantar a plaquinha de 10, porque a gente tá sem a plaquinha aqui. Mas eu acho que é como se a gente fosse jurado do Mister's, entendeu? Vamos dar notas, então. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu pôr um volume aqui, vamos ver. Gabriel Salles, Amazonas! É Adriano? Já não… Vamos ver. Gabriel Salles, Amazonas! O que eu acho tosco, é o jeito dele falar. Amazonas! É, eu não achei ele feio. E tá com o peito aberto, né. Não, esse externo sem camisa pra mim é uma… Cafona! Parece uma coisa do Dr. Ray, sabe? Ele parece um médico. Você entrou no consultório, o médico tá assim. Cafoníssimo! Nossa, se eu entrar no consultório, o médico fala assim… Eu vou achar que eu tô num filme pornô. Eu achei ele gostoso, mas eu não achei ele Mister, entendeu? Mas achei ele gostoso. É, é, é. Gabriel Salles, Amazonas! Tô de moda! Esse aqui não é Mister, gente. Nem aqui, nem na China. Ele tem cara de personal trainer de praia, que fica correndo na praia de dia. Ele é um padrão. Tipo, é só um padrão. E olhe lá, ele é um padrão magrelo. Ele é de onde, esse? Antônio Mota, Brasília! Antônio Mota, de Brasília. Gente, por que eles não conseguem olhar pra Cannes? Eles ficam perdidos, eles são perdidos demais. Ele não tem um treino, um ensaio antes. É, eu gostei que ele se destacou, porque ele é o único que tá com camisa. Então ele acaba se destacando. Não, acho que ele não é o único que tá com camisa. Eu acho que não é o único que tá com camisa. O que que é? One Stockman? Gente, eles não têm dicção nenhuma também, né? Essa é a questão. Mas muita gente tá zoando aqui, disso de gritar o nome. Mas eles estão fazendo isso, eu acho, gente. Porque viralizou as Misses, né, falando o nome do país. Foi um grande viral. Será que já é na intenção de viralizar? Eu acho que é óbvio que é sobre… Eu acho que é óbvio. É. Eu acho que é óbvio, é excelente. É óbvio que é pra viralizar, gente. Esse, eu não entendi o nome. Não é dos estados, ele fala um lugar que não é um estado. Como é o nome? Cachoeira? Vamos ouvir de novo aqui, que esse aqui eu achei bem confuso de entender, tá? Caminho dos Câneos. Caminho dos Câneos? Caminho do… Alguém bota aí, gente? Real Struckers? Caminho dos Câneos. Caminho dos Câneos. Não entendi. Ele é bonito, eu acho. Mas pra mim, ele é muito Go-Go-Boy. É. Eu acho que o Mister… Tem que ser Mister. Mas o que é um Mister também, né? É um Mister, entendeu? É um Mister. Eu achei ele mais Go-Go-Boy do que Mister. Tá, vamos seguir. O que vocês acharam? Quando vai, Serra do Goiano, Serra do Go… Quando vai, Serra do Goiano, Luísa… Quando vai, Serra do Goiano… Gente, é bonitinho. Mas também pra Mister, né? Vocês estão forçando tanto a barra. Simpático. O próximo, vocês viram o frame, né? O próximo parece que ele tá usando a peruca do Silvio Santos, do Rodrigo Faro. Olha o cabelo desse homem, gente. Gente, esses cabelos inchados, que é uns cabelos assim, de Mauricinho… Parece um microfone, né? Parece um fone, uns cabelos inchados. Parece o cabelo do Alegretti, do BBB. Que é uns cabelos que o cara corta curtinho. Agora eu que tô suando. Tá suando, né, menina. Menina, não dá pra gente pôr mesmo um ventiladorzinho? Eu realmente abri a janela, agora que escureceu. Então abre, vida. Abre a janela aí, meninas, tá? Abre aí, 6h15. Se mudar a luz, vai ser… Ai, não dá. Não dá, não. Gente, é uns cabelos inchados. Um cabelo feio, inchado, sabe? É… mas eu achei esse interessante, porque ele está com um look… Não sei se vocês repararam no look. Que é… o Cruella Deville. É, Cruella Deville. Entendeu? Mas o cabelo… Eu já achei o rosto dele cara de mister. Eu achei… Mas eu não gostei do cabelo. Tá eloizado também, né? Ah, mas ele não tá no contrato que não pode ter harmonização. Se é permitido ter harmonização… Eu achei um padrão básico, não me surpreendeu. Esse cabelo, eu acho que broxou demais, entendeu? Te broxou demais? Não ganharia a faixa de mister na minha concepção. Tá. Então tá bom, exigente. Colônia Italiana! Colônia Italiana? Como assim, Colônia Italiana? Que lugar que é esse do Brasil, gente? Que lugar que é esse do Brasil? Que eu não tô sabendo. Colônia! Você acha que esse tem cara de mister? Ele tem… parece Wesley Safadão, você não acha ele? Wesley Safadão tá bonito, gente? Que deu um glowzão. Eu não achava ele bonito, tá? Inclusive, aos longos do ano aqui no canal, eu devo até ter chamado ele de feio já. Mas ele tá… Mas ele tá bonito. Ele tem cara meio de boneca esse, né? Tá embonecado. Tem uns homens embonecados, né, gente? Que eles fazem uns cabelos embonecados, umas peles embonecadas. Uma make embonecada. É, não me cativou tanto, assim. Ai! Boa, né, tem um pinto! Gente… Puta que pariu, hein? Gente, uma cara de pinguço… Uma cara de pinguço! Se é o Mr. Pinguço, aí vai. É o Mr. Pinga, gente, esse daqui. É muito pinguço! Parece que… Sabe, ele entrou assim, sem ninguém ver. E aí ele subiu no palco. E ele entrou bêbado, sabe? Tipo, ele entrou bêbado… Gente, sabe? É assim, lembrando, né? As mulheres são extremamente cobradas. Então a gente vai cobrar dos boas… Não pode ser casada, não pode ter filho, não pode o caralho é pato. Aí nos Mr. Cara, qualquer um entra… Qualquer um, gente, qualquer um. Injusto! Gente, será que vocês esperariam pôr uma regata? Que eu não tô aguentando. Sensualidade, ó. Não, é que eu não tô… Quem fala os peitos marcando aqui acesos é que eu tô com muito calor. Vai lá, vai lá, gente. É rapidinho, tá? É rapidinho, gente. É rapidinho. Por enquanto, eu vou ler superchados aqui, tá, gente? Ai, eu não posso ficar sozinho, gente. Eu me sinto mal. Ai, meu Deus. E você deixou bem no moço. Ai, gente, coitado do moço. Enfim, vendo vocês aqui do Havaí, Marcos Mena. Queria falar com vocês sobre uma parceria, Divos. Amo o que vocês entregam, eu acredito no potencial de vocês. Chique, manda aí no nosso e-mail, amigo da Dia Estúdio. Tá lá nas nossas redes, tá? Manda um feliz aniversário pra Mayara Machado, ela ama vocês. Assisto muito vocês com ela e vamos casar esse ano! Parabéns, Álvaro. Parabéns, Mayara. Feliz aniversário, amiga. Muitas felicidades. Que te traga muitas alegrias. E aproveita o seu nível, né, amiga? Ó, deixa eu ver… Queremos react do trailer de Maxine. O Ala fica aí que… quem sabe, amigo, né? A gente quis trazer trailers mais zoados pra gente reagir, né? Porque o Maxine é sério ali, né? Mas é um filme que a gente vai assistir, provavelmente. Porque a gente curtiu muito a trilogia e tal, né? Quem não conhece esse Maxine, gente, é o filme da filha da Gladys lá. Da Gladys, da Globo. E é babadeiro, tá? Diva, manda beijos pro meu namorado Paulo. Nicolás Passos, um beijo, Nicolás, um beijo, Paulo, pra vocês, tá? É… Muitas felicidades. Tragam a Jane pra reagir, João Vicente. Quem sabe a gente não traz pessoas aqui pra reagir? Tá meio quente só com duas? Imagina com três? Vai ser difícil. Mas eu acho que a gente pode sim trazer aí algumas pessoas pra reagir junto com a gente. A Jane seria, obviamente, uma grande opção aí pra gente causar juntos, né? Vocês viram que vai ter filme do The Sims? Vimos com a Margot Robbie, né, gente? Pra quê mais um… pra quê um filme de The Sims, né? Não sei. Pra nada! Nossa, difícil aqui, segurar sozinho, ó. É massa, é mó carismático. Como assim? Não, tava muito confuso. Acho que foram os Whisters que me deixaram assim, sabe? Ficou descompensar, gente. Fiquei meio descompensadinho. Desculpa que a gente tá biscoiteira, que tá muito quente. Enfim, respondi algumas pessoas aí, tá? Tá, você ficou perdido? Fiquei. Ai, que dó! Não, meu amorzinho. Fiquei, fiquei. Ai, amei o pinguço, gente. Eu acho que… Sabe o que eu tenho vontade? Que vença um desse, pra largar a mão de ser trouxa. Que vença um desse. Mas eu falei injusto com as meninas! Gente, que vença um desse, gente. Né? Vamos lá. Dona São Pedro e Beto, o grande Porto Alegre! Porto Alegre, ô! E sem camisa, né? Porque o que resta é o peito mesmo. Matheus… Gente, isso aqui é gatinho. Ai, gente, ó… Esse é gatinho. Esse eu achei bem gatinho. Só que ele não tem cara de mister também, né? Não tem cara de mister. Mas o que que é a cara de mister? Vamos desconstruir isso aí também. Também acho. Talvez seja o momento, porque eu achei ele… É isso! É que eu gosto de um bigode, entendeu? Ó, tamo falando aqui. Fih, você foi ótimo. Fih, você foi excelente. Tá vendo? Obrigado. Matheus Cruzado e Piranga! 10 segundos, Maranhão! Maranhão! Foi igual a Alane, né? Uh! Bonito isso do Maranhão. Eu vou me enfiar numa fofoca aqui, né. Por quê? A mãe do Matheus, do Alegrete, ela fez uns stories falando que ela acha muito desrespeitoso as pessoas decretarem que o fulaninho será o campeão. Contra o Davi. Ela falou, fulaninho? Aham. Dona mãe do Alegrete, a senhora… Eu não gostei desse tom dela também. Eu acho que não precisa falar assim. É, falaram que o outro boy saiu da faculdade. Já foi fazer o… O qual? O outro moço mais novinho, tá lá antes. Que a gente falou que era bonitinho? É. Tiago Oliveira, Minas Gerais! Tiago Oliveira, Minas Gerais! O Tiago, gente… É o padrão do padrão, né. O Brasil do Brasil é o padrão do padrão. Mas tem cara de mister, assim, se você for ver… Ai, mister, tem cara de mister, mas num curto também. Se cabelo príncipe cantado, não dá, né. Já foi, né, gente. Deixa a Pariel, né. Não, não. Marcos Amorim, para! O… Qual o nome do moço? O quê? Marcos Amorim? Marcos Amorim? Deixa eu ver, peraí. Vai ser o Radbala, ele. Marcos… Gente, eles não falam o nome… Eu não consigo entender, gente. Eles não falam. Nenhum deles fala direito o nome. Eu só entendo a cidade. Belém do Pará! Também não veio tanto o mister, hein. Bruno Silva, paraíba! Ó, o Bruno Silva… O Bruno Silva, ele tem cara daqueles homens, gente. O Bruno Silva… Ele vai te pegar assim, ele vai te arrebentar no meio. Eu achei o Bruno Silva mais interessante. Aquilo, mister, você achou mister? Mister, mister? Acho que ele tem um quê de mister, sim. Tem um sorriso bonito, né. Acho que ele tem um quê de mister, sim. Tem um sorriso bonito, né. E seguimos aqui, então. O decote… Nossa, esse aqui tem cara de sertanejeiro. De cantor de sertanejo, sabe? Eu achei meio pastor. Uma gravata, né. Ai, uma jaqueta de couro, uma cojackson, uma ombreira. Esse aqui, eu já achava que ele ia… Barrados no baile. Trouxe um estilo, trouxe um estilo. Ele trouxe um negócio, né. Um negócio meio greasy. Um penteadinho pra trás. Ó, tem uns superchats aí. Quer dar uma maridinha? Eu tô esperando juntar com a mim. Tá, beleza. Ó, esse aqui é um exemplo de homem embonecado. Que é uma sobrancelha toda desenhada. Não precisava desenhar tanto, né, gente? Deixa uma sobrancelha… Tudo bem, quem gosta também, né. É como mister, entendeu? Como mister. Tá muito embonecado, parece o Ken da Barbie, entendeu? O de outra volta. Mas achei esse muito ex-BBB. Então acho que se ele não conseguiu, mister… O BBB fica aí, né, Boninho. É. Vamos lá. Suícias, Rio de Janeiro! É, parece o Felipe Neto. Gente… Parece muito quando você vai pegar o álbum de formatura e tem aquele amigo seu, que você fala… Ah, ele era tão bonitinho, aí você vai ver ele ficou feio depois, sabe? Depois de um clássico, né? Um clássico. Gente, não. Eu achei que esse aqui não rolou também, não, hein. Não, não rolou, não. Esse é um dos que menos rolou, na verdade. Quais são os critérios, então, né? Fica aí esse questionamento. Não tem critério, gente. É igual o Big Brother. A gente pode ver os comentários depois. Eu quero ver os comentários. Eu quero dar voz ao povo. É uma quantidade, Rio Grande do Norte! Rio Grande do Norte! E fazendo um negócio de coral. Rio Grande do Norte! Rio Grande do Sul! Gente, esse aqui tá todo… E nem padrão de… Ah, não. Ele tem um gominho aqui. Tem! Gente, ele tá pelado com uma jaqueta de couro, sabe? E é capaz de você olhar. Embaixo tem uma cuequinha de couro ainda. Ele tá na noite do couro, ele tá na noite do couro. Pois é, esse nascimento de Santa Catarina! E esse aqui tem um terço… Gente do céu! Esse aqui tem um terço, uma corda tatuada. Chique. Você tatuar uma corda de… De colar, gente. É bom que você nunca vai esquecer o acessório, né? É, não tem como, tá gravado, né? E aí você vê, gente, que assim, lá atrás tem um homem rindo esperando a vez dele, ó. Que é o próximo que vai vir. Que é o próximo, que é o próximo. Ô, gente. Olha essa blusa! Olha essa blusa! Sunker Code! Mas ele é um charme, não tem, esse aqui? Não como o Mister. Ele é de São Paulo, isso aqui. Não como o Mister. Mister não. Sunker Code! Olha, moço! Esse aqui parece Tabanguela, nessa posição aqui. Ele dá com a pressão baixa, aí falta um blushzinho. É a maquiagem Silvio, do Rodrigo Faro. Quem ganhou, estou perguntando. Eita, eu queria saber quem ganhou também, tipo, pesquisa aí pra gente quem ganhou. Não tem a live aí, David? Tem, tem a live aqui. Ela foi no final. Sergipe! Olha, esse aqui, gente… É aquela barba desenhada, muito desenhada. Barba de embonecada também. E a jaqueta do moço lá, acho que ele emprestou pra ele. É, ai, eu sou todo de regata, queria um acessório. É que nem o RuPaul's Drag Race, que as drag emprestou peruca pra outra, a roupa. Gente, peruca de drag não se empresta, porque elas não devolvem. Drag não devolve nada, não. Gente, eu vou ter que prender meu cabelo, não tá dando, não. Tem mais de trás da touca? Calor pra caramba! Eu não tô nem achando a minha xuxinha, Fih. Olha, meu Deus, no meio da live… Ah, mas live é assim, de reagir conteúdo. A Vanessa Wolff deixa todo mundo sozinha e sai… Desculpa, não vou fazer. Tá, olha isso! Vocês dizem que é assim, tá, gente? Por que eu vou buscar a sua xuxinha? Eu queria que você fosse buscar a minha xuxinha, por favor. Eu vou buscar a xuxinha, meu Deus, gente. Lê aqui, ó, chega no… Estão falando que o cara tem cara de Minecraft. Você pega a minha xuxinha. Gente, é que os moços… é quadrado, né. Porque o ideal de beleza masculina é quadrado, né. Então eles querem ficar mais minecraftizados, né. Vou ler superchats aqui, gente, ó. Superchats. Meus divos, bem acordadinha na madrugada, diretamente da Suécia. Rindo e curtindo muito essa live… Ai, sumiu. Observação, vocês estão uns gostosos de regata. Biscoito… Ai, amiga… Kézia, a gente tá malhando, né. Mas eu tive que parar, porque eu fiz a cirurgia, né, amiga. Mas logo volto, ó. Ó, já é mais do que eu tinha, né. Mais do que uns aí. Tô brincando, gente. A gente foi malhar, inclusive, por questão de saúde. Beijo pra você daqui do Brasil, então, tá, amiga? Letícia. Diva, mandem um feliz aniversário pra minha mãe. Ela faz 61 anos e ela adora vocês. Ela que me apresentou o canal de vocês. Beijos, dona mamãe da Letícia! Beijos, feliz aniversário. Meus parabéns! Um beijo pra senhora, viu? Hilly Rodrigues, amo muito vocês, meninos. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado, Hilly. Muito obrigado. Lembrando, gente, que os vídeos aqui no canal saem de segunda, quarta e sexta. E ao longo dessa semana, se vocês quiserem muito, a gente pode subir os cortes dessa live. Se for facilitar a vida de vocês, tá? Menina do Diva Depressão, beijo, querida. Menina, eu só queria agradecer por vocês terem divulgado alguns fã-clubes. O meu foi um deles, amo vocês. Beijo, divulgamos mesmo nos stories. Obrigado, vida. Muito obrigada. Você deve ter lido outros que eu já tinha lido já. Ah, é? Mas tá bem, né? Ixi, tô coisando aqui, então. Fez cirurgia do quê? As pessoas nem sabem que fizeram cirurgia. Gente, eu postei no Instagram, né? Vocês têm que seguir nosso Instagram pra estar sabendo das coisas, poxa. Vocês não seguem nosso Instagram? É, tem que ir no podcast também, você falou, né? Gente, eu operei a vesícula. Eu tirei a vesícula, e aí eu não posso malhar. Porque eu falei, o pessoal tá falando que a gente tá musculoso. Aí eu falei que a gente tá tentando, mas eu tive que parar pra poder malhar. Ó, uma pergunta polêmica aqui no Superchat, tá? Que marcaram muita gente em postagens sobre a Madonna dar esporros nos brasileiros lá do show, tá? A Sônia e a Cristina, vão reagir a Madonna dando esporros nos brazucas, Kinga? E aí muita gente, ai, vocês vão passar pano agora pra Madonna? Vou passar pano pra Madonna, vocês passam pano pra cada coisa também, gente. Gente, a Madonna, ela é brincalhona assim mesmo. É que a gente conhece a Madonna há muitos anos. Gente, isso é o de menos que a Madonna... E ela sempre faz coisas assim, tá? Ela manda… o povo tá fumando no show, por exemplo. Ela mandava o povo apagar o cigarro na hora. Ela mandava, você vai apagar o cigarro, sim. E ela para o show, ela manda desligar a luz, tudo. Taca coisa lá no palco, quando ela tá fazendo a coreografia ela dá um chutão e ainda às vezes xinga. Quando não é pra tacar isso aqui, negócio, sabe? Então ela tem esse jeito. Às vezes a Gay tava lá no show gritando muito, ela falou, gente… Para de falar aí, entendeu? E aí, se não gostou, não ir no show dela, sabe? É, mas é o show… Não vai, gente. Ai… Ai, que saco. Né? É. Que horrível. Vamos lá, vamos voltar. Tô pior que os… Tô querendo falar dos Mister e tô aqui uma baranga. Pô, tá? Porque aí vai ficar calor em cima de mim. Vou prender, gente, rapidinho. Vou prender rapidinho e a gente vai. Olha, gente, do nada. O Eduardo, ele fez a cirurgia de tirar a… Eu tirei a vesícula, gente. E ele também aproveitou que ia fazer isso. E ele também tinha que tirar uma hérnia, né? Tirar uma hérnia? Você tira a hérnia? Sim. É, né? Aí ele teve que tirar uma hérnia no umbigo dele também. Então ele fez os dois procedimentos. Falamos bastante sobre isso lá no nosso podcast de Voda Diva. Se vocês quiserem ouvir lá o podcast. Também tem uma parte, uns episódios, que são os episódios para íntimos. Lá a gente conta um pouco mais da nossa intimidade. E contamos muito spoilers também das coisas que a gente vai fazer aí. Em vídeos, em lives… Gente, se vocês puderem conhecer nosso podcast, tá bem legal, tá? Toda sexta nos streamings. E esse episódio para íntimos é lá na Orelo. Na Orelo ou no Apoia-se, custa R$10,00 por mês. Gente, se vocês assinassem isso ajuda tanto a gente, vocês não têm noção. Então se você puder assinar aí, gente, por R$10,00 por mês a gente fala tudo isso que o Fih falou. Eu vi que tinha gente, uma pessoa perguntou, da Cariúcha. Você viu? Não vi, não vi. Ó, Andréa Lorena. Fih, Cariúcha, adoro convidadas, Queens. Acho que estavam perguntando de convidados que a gente poderia chamar pra coisas. Tá. E gente, a Cariúcha… Vamos tentar, vamos tentar. Estamos tentando aí, tá? A Queen. Vou seguir aqui com os Mister, então, tá? Siga, siga. Desculpa ter lido os superchats que você já… Desculpa, gente. Aquele deixou num ponto, achei que era pra baixo. É, 7.300 pessoas. Poxa, gente, deixa o seu like. Deixa o like aí, ó. Seis e meia, tá? Vamos lá. Vamos pro Mister aqui. Let's go, paramos nesse. Nossa Senhora, né? Elogante! Thiago Murillo, pare do tapariz! Esse parece um Ken da Barbie mesmo. Esse arregato é muito Ken da Barbie, né? Muito, muito. Curadinha. É, parece que tem um abdômen desenhado. Mas acho que é o abdômen bem bonito, né? É, parece que tá pichado, assim, embarrado. Israel Jesus, zona da mãe… Israel Jesus. Esse aqui já é Israel… Nome bíblico. Já não foi esse? Não é que é tudo igual. Foi isso que viralizou, então. Né? Vamos ver os comentários. Beleza inexistente nesses candidatos. Virou um Mister Jurandir. Olha! Preconceito. E é a Músicas Relaxantes. Você vê que ela quer fazer o bem com Músicas Relaxantes, mas ela não vai… É que esse aqui é um canal que subiu esse meme, né? É… Vamos pro vídeo. Ah, os comentários estão desativados. Por que será, né? Mas aqui você vê as fotos, ó… Cadê esse da foto? Não, eles estavam todos lá, que eles estão… Ah, mas é que esse aqui é o que ganhou ano passado, ó. Não, mas tô falando aqui do lado, ó. Certo. São os boys que a gente acabou de ver aqui do lado. A foto engana, né? Então você vê a diferença, meninas, de vocês. Olha isso aqui. Cadê? Queria saber cadê. Não, cadê ele aí? Cadê o pingulso? Aqui, ó. Ele aqui. Olha, que mentira! Não é ele aí? É, é. Gente, vocês viram que… Gente, é você ver pelo Tinder, encontrando pessoalmente. Enfim. Olha, eu não sei se esse canal aqui vai dar direitos autorais pra gente. Ah, então… Mas eu vou botar aqui um de leves, assim, ó. Aqui era a apresentação deles, né, ó. É, é a apresentação deles. A apresentação deles. Aí tem todos eles aqui, agora… E tem uns que parece padre, né, com isso aqui de preto, com o negócio. É, então… A música, Eduardo. Vai pegar a música. Sim, ó, vou tirar, não vou pôr mais, não. Ai, tem eles sem camisa! Ah, era aí. Ó! Ah! Volta pra aquele comentário. Mamaríamos, gente. Mas assim, né, e as sungas? Então… As meninas têm que andar de biquíni. É. Então por que eles têm que andar com um shortão desse? Ó, esse aqui tá bonitão. Esse aí foi o primeiro que falou, não foi? Esse a gente torceu. Ah, esse aqui não tá bonito, não. Esse aqui tem um bem feio aqui, gente. Toma! Vou tirar a música, tá? Vamos ver, eles não falam nada com nada. Paraná! Não tá legal, não. Gente, você encontra na academia. Nossa, não tá legal esse aqui, não, gente. Você encontra na academia. Esse não tá legal. Né? Sinto muito. Ó, um sorriso de vergonha. Eu tô com vergonha da cara que ele tá fazendo, gente. E faz uma live na DiaTV. É, eu quero que tenha o programa da vovozinha, assim. O padrão do padrão. O padrão do padrão. Ó, o peitão, o peitão. O peito masculino tá na moda, gente. Ó, os seios, ó. Ó, você vê que o Fih, ele tá investindo. Ó, eu enfio a cara aqui, gente, que é uma beleza, tá? Nesses peitos. Os seios fartos. O meu vai demorar mais pra vir, mas o do Fih vem por mim também. Nossa, é um peitão, né? Caracas! Tem um peitão, gostoso. No peitão, ele ganharia. No peitão… Esse aqui, o peito já tá mais comedido. Tá mais… Mas tá trincado, trincado. É o cabelo do Alegretti. Olha que cabelo feio, gente. É um cabelo muito feio. É… Simpático, modelo, né? Modelo. E fez assim, passarinho. Modelo. Gente, nem a bunda, não dá pra ver nada. Achei muito ruim. Esse aqui é aquele que assim, ele é musculoso, mas ele anda mais assim ainda. Pra tipo… Dar uma incorporada. Pra dar uma encorpada, entendeu? Hum… Ó! Isso é muito cafona, gente, aquele órgão. Isso é uma atitude de mister, entendeu? Nossa, é péssimo. Olha aqui, ó, ó. Hã… Hã… Dá a piscadinha, a piscadinha. E ele fica com dois… Tem gente que não consegue. Tem gente que ela com o olho só. A tag é assim… Conquistou. Gente, eu não tava mostrando pra vocês. Mentira! Tava… Não, uma parte… Ah, agora que você voltou, né? Ai, caramba, gente! Eduardo! Vocês não viram na… Ó, tá vendo, gente? Eu sou assim. Fazer live comigo é assim. Vocês não viram nada de nada? De nada? Não, será que… Desde o começo vocês não viram, gente? Não, eles viram ele se apresentando. Ninguém malha a perna. Hã… Mentira, a gente perdeu tudo, Eduardo. Esse aqui, vocês perderam? Esse aqui… Acho que eu sei os fartos, depois eu sei os fartos, né? Eu sei os fartos. É isso, gente? Esse aqui piscando, vocês viram? Esse aí, vocês não viram, né? O da piscadinha. Não vi nada, não estamos vendo. Parou em Minas. Ih, mas eu não li a faixa deles, gente. Vamos ver tudo de novo, então, eles desfilando aqui. Só dois, só dois, é, ó. Ah, então tá. Esse aqui vocês viram, né? O cabelo do Alegretti. O Amazonas agora, ó. O Amazonas. Vocês viram, né? Da piscadinha cafona? Esse vocês viram, da piscada cafona? A parte dos peitos. Esse a gente viu. Vimos. Falou nos peitos. Isso, sim, isso. Voltou. Seios fartos, tivemos. Seios fartos, tivemos. Beleza. Aí vem a piscadinha dupla, vocês viram então, né? Ah, eu achei ele fofo, isso. Não, eu achei ele fofo também, gente. Achei ele fofo. E tem um peitão também, né? Tem um peitão. E só um acessório, né? E parece que ele tá parado aqui esperando um elogio, assim, né? E aí? É que vocês vão falar alguma coisa? Ah, você faz a lista e faz uma coisa? Você fica sem saber como agir, né? Parou no peitudo. Esse da gente não viu, amor. Seios fartos é outro. Então esse aqui. Esse eles não viram. Tá, então a gente acabou de ver, então. Não, tem que voltar, que a gente não viu ele desfilando. Mas eu acabei de pôr, eu já voltei. Foi rápido demais. Mas eles não viram a piscada, não viram nada. Você passou rápido. Então, mas eu… Tá bom. Vamos lá, então, de novo. Ó lá, foi… Aí agora é esse, o da piscada. Que eu acabei de repetir o que tá falando que eu não coloquei. Tá todo mundo… Você quer ler o chat? Então eu leio o chat aqui. Não, eu não vou ler. Eu leio aqui o que tá falando, ó, da piscada, não. Ai, vocês não estão vendo agora? Não, piscadinha não vimos. Não vimos. Olha, que teimosa, gente. Ó, você vê que o concurso de Mister leva as pessoas a ficarem alteradas, ó. A gente tá alterado aqui. Tamo alteradas, gente. Aqui, a piscada… Mas você tá compartilhando a tela? Tá. Olha, Kifi. Tá, eu só tô te perguntando. Cacete! Tá aqui a merda da tela. Aí agora, ó, ele está desfilando. Ele já piscou. Já piscou? Já! Tá, tá. Então agora foi. Agora sim. Olha, eu voltei tudo. Olha lá, olha lá. Deixa ele dar a piscada, ó. Mais uma vez pra vocês, a piscada, ó. É que vocês não estão vendo, gente. Aí, ó… Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ó, no final, cada um escolhe um. A Lili deu a sugestão, eu acho. Amiga, eu não vou lembrar de cara de nenhum mais pra escolher no final. Bem com a gente que escola, né. No final, cada um escolhe um. Vamos ver. Ah, esse eu não gostei, não, gente. O Sergipe… Não, ele é simpático. Mas esse cabelo é muito adolescente, ele tem cara de muito… Sabe? Adolescentou muito ele, esse cabelo. Tá igual pro cabelo, o que que tem? Não tá igual, não. O seu tá mais moderno, raspado, olha que sexy. Ele tem uma… Ele tem uma carona, né. Carudo. É que ele tem esse olho mais fechadinho, tem gente que gosta, né. Eu adoro um olho fechadinho. Tá, foi. Esse aqui é um embonecado que a gente pegaria também. Ah, esse aí… É o… O Piauí. É o Piauí? Vocês pegariam o Piauí, gente? Ele é… Ele é… No próprio queixo. No próprio queixo. Sim. Sarado, né, sarado. Ele não sabe o que fazer com a mão, esse aqui. Eu percebi que as mães é uma dificuldade pra isso. Mas os místeres não gostam de ser mega sarados, né? É. Os místeres, né, oficiais. O que ele… Voltou, pá. Voltou, pá. Esse aqui é baixinho! Olha… Gente, eles vão trocando de pose aqui atrás, você viu? É, eles trocam… É uma dinâmica. Vai toda uma dinâmica, ó. Eles trocam de lugar, ó. Veio. Veio o Vale do quê? Vale do Taquari, que é o Grande do Sul. R.S. é o Grande do Sul, ou tô passando vergonha? Tudo besuntado de creme. Besuntadinho, ele tá bronzeado esse. Bronzeadíssimo. Aquele topetinho… É bem aquele menino que solta pipa na rua, esse, eu achei, sabe? Esse deu um tchauzinho. Ai, ele quis pegar nele, esse aqui. Não, ele deu tchauzinho. Deu um tchauzinho? Um tchauzinho pra pessoas, ó. Achei simpático da parte dele, do Maranhão. Nossa, um gostoso, hein. Ah, ele é gostoso? Eu falei mal dele, ele é um gostoso. Ele é. Nossa, um dos melhores, gente. É, gostoso. Gostoso. Vamos lá. Ó, nenenzão também, hein. Nenenzão. É meio quadradão, assim, ele é todo quadradão. Esse é peça do Minecraft por inteiro, assim. Ele tem todo quadradão. Lá no vídeo das perguntas, eu achei melhor do que aqui, sem camisa. Não me conquistou tanto. Não te conquistou? Não me conquistou. Então tá. Dava pra todos, Augusto Soares. Ai, vocês são mais largas, gente. Qualquer coisa, vocês querem. Quem fala? É… Olha isso aqui, gente. Ah, não, né? São Paulo, né, miss? Rapaulo, São Paulo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu não achei ruim, não. É que o Figo é o nome mais feio, né. Não achei ruim, mas é, né, é isso. Mister, né, gente? Mister. Cadê os Mister? Rio Grande do Sul. Uma coisa é o Rodrigo Hilbert… Ai, não, gente. Não, não rolou, não. Poderia ter passado pra segunda fase. É, poderia ter… Vamos ser sinceras. Zona da magia… Magia? Maia… Mata, mineira. Mata. Ma-mata. Ai, não, gente. Ma-mata? Não, gente. Não, não, não. Também não dá. Ó, Amazonas e Maranhão pisam. Estão concordando com a gente, né. É uma opinião muito importante, a respeito do peito do Miss. Parece o cara do Catfish. Ó… Ai, esse aqui ficou mais bonito, hein. É, esse aqui veio melhor do que na apresentação dele, né. Ele tem uma cara de quem, assim, eu acho. Ele tem aquela de boneco. É, bonito, bonito. A tatuagem desse é cafona, hein, gente. É uma águia no peito. Não que todas nossas, né, não sejam… É, não. Não é sobre a gente se olhar agora. É sobre apontar o dedo pro próximo. Isso, estamos aqui pra isso, né, meninas. Olha, ele veio fazendo um desfile, né. Ele veio dando uma desfilada. Achei travado. Achei travado. Passou um blush, tipo a Lani. Tá com o blush da Lani. Amigo. E eu vi uma menina na internet, gente, que ela falou que o blush é mais pro meio pra cima. Se você passa muito aqui, a sua cara faz isso. Então aqui, eu achei que ele… caiu a cara dele. Entendi. Entendeu. Você não sabe passar blush, Bia. Ó. Como a própria Ana Maria Braga falou, né. Se a Ana falou, tá falado. Gingado. Teve o gingado, concordo. Teve o gingado, vocês acham? Meio açucarado. O que que é isso? Açucarado. Isso é uma crítica? Isso é uma coisa boa, né, então. Salgado? Ácido? Enfim. Vamos lá, travou. E o foco ficou com Deus, né. Se tiver, tá bem desfocado. Acho que você tem que dar um pouco de você quando você chega na frente, né. Eu acho também, que faltou. Às vezes, ela faz pose, faz exame. Faltou eles abrir um leque, sabe. Chegar assim, tirar a bermuda, fazer um review da sunga. Tirar a bermuda, assim, fazer um review da sunga. Gente, como não tem desfile de sunga? Calma, gente, às vezes… Olha o peitão daquele moço ali atrás, gente. Esse peito… Olha, é o peito! É uma tetona, né. É… Fala aquele sapo chorando, que tem um meme? Sei, que é de uma… Sim, 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 sim. É um sapo triste, assim, chorando. Parece o olhar do saco. Ah, é bonitinho esse aqui também. Manézinho, sabe? Manézinho, ó. Não. Hum, não me conquistou também, não. É, não sei. Não, foi. Ai, a Queen! A Queen chegou! Ó, o apresentador também não tá de se jogar fora, hein. É, ó. Tô com vontade de se jogar fora, gente, esse apresentador. É, nossa, ela tá bem bronzeada, a Queen. Paçoquinha. Ela tá bem paçoquinha, tá? Bom, eles desfilam mais uma vez sem camisa, né. Ai, mostra outra… Gente, quando coloca eles no lugar de trabalho, dá um tesãozinho a mais, eu acho, sabe? É, ó… Ó, cantando… Carro… É, o nenenzão. Nenenzão esse. Ai, é médico. Ai, ele é médico. Gente, imagina um médico. Ai, é veterinário ainda por cima. Nossa, ele… Crianças, animais… Tudo! Inglês, viagens… Tudo que mói a pepeca. Ó, e estudiosos. Não tem uma folha escrita no caderno, gente. Tudo mentira. Tudo pega no final da aula com alguém. Ai, nenenzão. Ai, não tô com paciência se tiver a profissão de todos, não. Ele é muito engomado, né. Eu acho que ele é muito engomado. Aqui é a profissão de todos eles, ó. Tem boxeador… É o hobby dele, né. O hobby. E apanhando… Ih, apanhou. Apanhou, levou sua. Vamos ver, o que mais? O que que tem? Esses são os destaques positivos da semana? É, pode ser que é um evento só, né. Gente, esse aqui… Esse aqui que pisca… Esse é o da piscada dupla. Ele tem o seu chá. Esse aqui do Amazonas… Amazonas, Amazonas. Ele é cafona, mas ele é aquele cara gostoso cafona, sabe? É, essa é a cara que quando você vê, você tá mamando. Quando você vê, você tá com a cara no saco dele, entendeu? Olha lá, pá. Olha lá. Ele é simpático, olha. Olha o que ele fez com a mão. Gente, ele tá arrumando a botoeira aqui da mão. Que cafona! Ai, são as poses de místere, Eduardo. Que cafona! Olha lá. Esse aqui, eu não gostei. Ah, do Paraná não rolou não, gente. É, eu achei ele muito professor. Paraná não rolou, não rolou não. Vamos passar pra frente. Qual é a profissão do cachaceiro? Ai, eles vão… Ai, gente, a profissão do cachaceiro seria uma bota. Gente, o cachaceiro já foi eliminado nesse detalhe. É, não chegou na parte da profissão. Nem deu pra ver. Vamos ver a resposta deles, das perguntas? Uma só. Vamos ver uma só. Porque aí, às vezes, que conquista, entendeu? O outro tá com o terno azul… Nossa, cafona, cafona. Gostei que ele trouxe… Mas aí, ele sumiu com o fundo. Sumiu? A pergunta final é ele, Mister Colônia Italiana. Colônia Italiana, gente? Vamos ver o alegrete, o cabelo inchado. O cabelo inchado. A pergunta pro cabelo inchado. Ai, meu Deus. Quando você vai cortar esse cabelo? Eu perguntaria. Oi, Mister. Mister, a primeira pergunta você terá 30 segundos para responder. 30 segundos para responder. Nossa, é pouco tempo, hein. Eu ficaria nervoso. Nossa, esse vira nos 30. É, nossa. Recentemente, dois jogadores de futebol foram condenados pela justiça por estupro. A CBF e a vasta maioria dos jogadores da seleção masculina… Ó, assuntos atuais. Nossa, e assunto polêmico, né. Porque assim, é a chance dele se posicionar como um aliado dessa causa, que é importante. Sei! Se você fosse um jogador de destaque do futebol brasileiro, qual teria sido o seu posicionamento? E aí, eu imagino nesse momento, a cara dele, aquele negocinho carregando, carregando assim, sabe? É. E assim, tipo, nervoso, nervoso. O povo tá indo do cabelo inchado. Mas ele tem o cabelo inchado, gente. Vamos deixar o like, o cabelo inchado merece um like, né, gente? Vamos deixar o like? Deixei o like, poxa! Poxa vida! Vamos ver. 30 segundos. Boa noite a todos. Boa noite, Jurados. Boa noite, Travandaí. Com certeza, o meu posicionamento seria de indignação. Seria de cobrar a maior entidade do Brasil em futebol em se pronunciar contra esse abuso sexual que Robinho e Daniel Robson cometeram. Citou os nomes, citou os nomes! Deu os nomes! Falou de um jeito meio jeca? Falou. Mas falou nesse estado. Mas… E disse que cobraria as autoridades… Eita, passando helicóptero aqui, gente. Compreender a gente, que a gente tá falando dos místers. Falou sucento ali. É, falou que assim, cobraria as autoridades, né. Não esperava que essa era uma pergunta. Também não esperava. Obrigado. Obrigado. Obrigado é pra encerrar o… É, o povo esperando mais uma coisa, ele já falou tudo o que tinha que falar, gente. Aí você fala obrigado pra dar a entender que já terminou a sua resposta. A primeira pergunta é por que você deve ser o Mr. Brasil CNB 2020. Não o apresentador consegue falar. Nem ele consegue falar, ele quer que o povo fale. Parece a gente. É, apresentando corrida. Bom, eu devo ser o Mr. Brasil CNB 2024 porque me preparei em todos os quesitos pra estar aqui hoje… Menos no cabeleireiro. No cabelo, ele não se preparou. Olha que cabelo feio! Durante 90 dias, e acredito sim, acompanhe todos os concursos internacionais em ter a cara do Mr. Supranational 2024. Ele disse que ele tem a cara, gente. Mas ele não poderia ter dado mais… Eu me preparei. É, você falar que você tem a cara, que você se prepara… Você me preparou, pô. Me preparei. Como que você se preparou? Acho que sou uma pessoa que posso ser exemplo para outros místereses… Místereses, né. Eu acho que eu trago um diferencial de todos aqueles outros ali. Aí ele pode tirar a camisa… O meu diferencial é o meu peito, não se esqueçam disso. Entendeu? Acho que ele… Obrigado. Usou mal o tempo dele. Achei que essa… Na outra, ele foi bem. Nessa, ele foi mal. Quase mete o microfone na cara, e o cara… Você viu, o cara fez assim, o microfone com violência mesmo. E ela tá com dúvida, ó. Qual o nome do outro? Ela se perdeu, que sumiu… Às vezes, essas fichas, gente, tá tudo errada. É… Já aconteceu com a gente, a ficha não tá dizendo como que tá acontecendo. Tiraram o Amazonas! Tiraram o Amazonas, gente. Não veio aí. O da piscadinha cafona. Não veio aí. Vitória Barbosa, malhou. Acho que é a preparação que ele fez. Malhou. E vamos então chamar o Mr. Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! Oh, Minas Gerais é o peitão! Ah, ele tá com dor de barriga. Olha, ele veio segurando a barriga. Ele veio falando alguma coisa ali, pra ela. Ele falou, posso abrir minha camisa? Posso peidar? Tô com vontade de peidar, vou peidar. Recentemente, dois jogadores de futebol… Ah, não gostei de ser a mesma pergunta. Porque aí, ele ouve a resposta do outro, ele tem tempo de pensar na dele. É, injusto com os outros. Não achei justo. Embora seja um tema legal de se abordar, né, num concurso desse… Nossa, péssimo ser a mesma pergunta. Foram condenados pela Justiça por estupro. Vamos ver se todos respondem a mesma. A Justiça foi capaz de alcançar muito. Muito obrigado. Mentira, quero mesmo… A TVF e a vasta maioria dos jogadores da seleção masculina não se pronunciaram. Gente, eles não podem fazer a mesma pergunta. Porque aí, todo mundo ouve a resposta do outro. Se eles queriam… Eles poderiam ter pegado outros temas que também tivessem uma opinião mais, assim, social também, né. Nossa, nada a ver. Mas é mesmo, dá vantagem muito pros outros. Nossa, desanimei. Achei péssimo. É, achei confuso. Achei confuso. Quem que é esse senhor aqui, é patrocinador? Obrigada, estamos muito felizes e contentes de realizar o concurso aqui na sua cidade. Felizes e contentes. É isso aí. Nossa, o que que tem ainda todo esse tempo, ainda de live? Essas senhoras aqui, gente. O que que tem disso, gente? O que que tem disso? Olha, a gente calorelar antes da hora do VT, gente. Senhorinhas… Aquecendo antes da hora do VT. Ai, eles fazem lives. Ai, vamos ver. Ele tá contando o que ele costuma fazer. Ai, esse aqui tá gostoso, gente. Todos eles fora do palco, tá melhor. Tão melhor. Nossa, uma camisa apertada. É, baby. Para as pessoas ter as informações, para quem não tá se... Acho que eles estão falando sobre o trabalho social, talvez, que eles fazem, né. Que eles são obrigados a fazer pra se tornar... Não, não é isso. Ai, tô… Antes fazendo do que… É. Deixando de fazer. Ai, o adolescente passando creme de espinha. Ai, ele é palhaço! Ai, ele é… Não, ele é o… Será que ele é palhaçaria? É, aqueles que vão nos hospitais, eu acho. Ai, que dó. Achei bonitinho. Tem uma mãozona, gente. E olha, ele tá passando com o dedo do meio. Você já imagina aquele dedo assim. Essas formas eu poderia me expressar, instituições e abrigos. Que ajudam pessoas que são organizados e apostando… Isso é um muito carinho. É um VT de social, né. Gente, mas o que ainda vai ter nessa live que vai demorar tudo isso? É, então tá enorme aqui, né. Como assim? Foi uma honra, foi uma honra finalizar… Ah, esse é o do ano passado. Gente, esse eu acho gostoso. E ele foi pra Fazenda, não foi? Verdade! Gente, ele é bem gostoso. Você vê que assim, ele é um cara que ele não tem uma beleza tão óbvia. Mas ele passa a coisa do cara gostoso, sabe? Gostoso, é. Gostoso. Pra você ser gostoso, você não precisa ser bonito, gente. É, e pra você ser mister, às vezes gostoso basta. Será que é isso, Negras? É, talvez sim. A gente vai ver esse ano. E o Coringa, o povo tá tudo cuidando. Ai, é verdade! Você vê que a live de hoje foi sobre palhaçaria, né. Foi. Todo mundo fez papel de palhaço aqui. O Rodrigo Faro, o Joker, a Alerquina… E antes de fazer também esse anúncio final, nós temos uma entrega muito especial que nós precisamos fazer agora. É um… Nossa, precisamos e precisamos. Ela não precisava falar essa informação, ela só poderia fazer a interna. Ai, ficou entre esses dois? Mentira, gente! Ai, o do Rio Grande do Sul, não sei. Não. Amazonas… Tiraram… Acho que ainda tá vindo mais. Não, é o que venceu ano passado. O peitão saiu! Gente, o cabelo inchado vai ganhar. É, ele… Você saiu bem na pergunta, né. Mas o cabelo, realmente… Gabriel, eu ainda não tenho… Eu ainda não tenho resultado. Faltou o lip sync. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse do Rio Grande do Sul… Não. Eu não merecia o top 2, né. Eu acho que esse prêmio se vendeu, sabe? Uma palhaçada. Não é mais a mesma coisa. Eu tô decepcionada. Nunca tinha assistido. Eu, enquanto telespectador e consumidor desse material… Quem tá gerenciando? É o Boninho? É. É a Rupô que tá gerenciando esse jogo? Que a Rupô, ela faz o que ela quer. O Boninho, então, nem se fala. Sabe quem pode dizer pra nós quem é o Mr. Brasil… E olha ele aqui atrás. Todo empolgado. Eu lembrei da Melody cantando e a Anitta chegando atrás, empolgada, sabe? Sim. Pelo de 24, Henrique Matisse, o trabalho é seu. E ele tá… E a moça no celular lá atrás. Ela tá desinteressadíssima, tá certa. Ela viu que o peitudo saiu, ela falou… Eu não vou nem… Tiraram o meu Amazonas. É, nem vou… Tiraram o meu peitão. Não. E quem entrega o teatro é o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Galo. Não para de entrar, gente! Poxa, já estão dando spoiler aqui, caramba. Eu não queria ver se… É o feio que ganhou, né. E o novo Mr. Brasil… Amei, amei. Falando junto. Gente… Injustou! Injustou! Vamos pra frente dos quartéis, eu convoco todos dessa live agora. 7 mil pessoas na Avenida Paulista, em frente ao MASP, amanhã meio-dia. Ó… Aqueles que pensam que ninguém faz nada da vida, né. Já levantaram a questão aqui no chat, que é a máfia das casas de aposta. Gente, só pode ser! Claramente é isso. Não faz o menor sentido. Eu tava torcendo mais pro cabelo inchado… Eu também! Do que pro… No cabelo inchado, faria muito mais sentido, né. Porque ele traz representatividade do cabelo inchado, entendeu? Dos meninos jecas que não tos o cabelo. Gente, eu achava que o vídeo do Povo Desplano era o que era mais revoltante. Mas agora vendo a final, eu vejo que a final que deveria ter viralizado, entendeu? Gente, do sério! Injusto! Quando eles se apresentam ali, eles mal falam… Então o povo viralizou aquilo, entendeu? Gente, o moço… Olha, não, não dá. Nossa, detestei. É, muito triste. Eu vou te olhar aqui os superchats pra ver se passa essa revolta que a gente tá sentindo agora, né. Você tá revoltada? Nossa, eu tô dignada! Tô revoltando dignada! Meninos, vocês são demais. Amo vocês muito, sou fã. Obrigada por divulgarem a minha arte. Ah, é a Paula Mia, que fez a nossa arte que tá aqui em cima. Eu falei Paula Mia. Ah, pode ser também, né. Obrigado, Paula. Obrigado pela arte. Gente, a arte é linda, inclusive, ó… Tá faltando o Y do arroba dela, Eduardo, ali na imagem. Tá mesmo? Tá, ó, é paula.myya. Ai, amiga, me desculpa. Que vergonha, que vexame. Olha que mico. Você está eliminada hoje, Eduardo. Desculpa, amiga. Mas eu juro que foi numa boa intenção, tá? Eu vou arrumar, eu vou… A gente quer fazer, gente, algumas lives com essa arte, com essa mesma arte. E depois a gente vai trocando por artes de vocês. Aí eu sempre vou pedir permissão pra usar, né. A gente entra em contato por DM. E aí vocês autorizam a gente a usar a arte de voz. Ai, Jesus… Você tá baqueada, né? Eu fiquei constrangido. Pela perda, né, do mister. Não! Porque eu errei o arroba da menina! Desculpa, Paula! Um beijo pra Letícia Oliveira, que também mandou superchat. O da Paraíba, parece aquele… Parece que a cabeça é do outro corpo. Acho que quando troca as cabeças… A Valinha e Isadora Murta, a Miss desse ano, ela é demais. O Rodrigo Rodrigues mandou. Os de Miss, elas são muito criticadas, as Miss. Não, vamos aloprar os machos, gente. Vamos aloprar. A gente já reagiu às respostas vergonhosas das Miss, uns anos atrás aí, com a Lorelay. E tem os Mister também, que é uma vergonha. É, mas ó, Paula, a gente vai deixar na… Inclusive, a gente vai deixar na legenda o arroba certinho da Paula. Sim, eu vou… Mas eu vou arrumar pra próxima live, né. A gente vai arrumar pra próxima live. Vamos ver a casa da Nina, pra fazer a saideira dessa live? Vamos! Ó, nós já estamos há duas horas ao vivo, tá? Caraca! A casa da Nina é a saideira, e o Fih tava com medo de ser rápido demais. Eu falei que a gente ia fazer render os trailers tudo. Realmente fizemos render. Que a gente fala pelos cotovelo. Desculpa, gente. Ó, a casa da Nina é o seguinte, tá? Como a gente tá aqui há duas horas ao vivo, é o seguinte. Ela divide aqui por blocos, tá vendo, ó? Então essa introdução eu não vou ver, porque aqui ela já mostra vários pedaços… Ah, posso ver ela apresentando aqui, né. Hum… Ela mostra vários pedaços da casa no começo. Então não tem graça, tem que pegar a casa… Ela… no inédito, né? Tá. E aí, esse vídeo é o vídeo 1, que vai até o escritório… Nem o escritório é, porque é um clickbait, que ela soltou o escritório esses dias. Então, Nina, você faz ser mentirosa, porque a gente sabe que você não mostra o escritório aqui. Sim. Brincadeira. Beijo, Nina. Inclusive, gente, nós vimos esses vídeos em dezembro, que ela soltou. Ahn… E nós acompanhamos também o reality da Santinas, né, que a gente adora assistir. Sim. E a gente adora a Nina, um beijo, amiga, que te traga muitas alegrias esse seu novo lar, viu? No reality da Santinas, aconteceram coisas que a gente, na nossa cabeça, já falou… Quer ver que a Nina vai usar esse lugar pra fazer tal coisa? E ela fez. E ela fez. E vocês vão saber esse lugar… Daqui a pouco. É uma mini cadeia, entendeu? É uma mini cadeia. A Nina, ela tem uma coisa meio Joker e Alerquina na casa dela. E ela fez algo com uma pessoa da família Santina nessa cadeia. Exato. Mas tem que aí ver o reality, não vai ter pra ver aqui, filho. Ah, mas a gente vai citar pra vocês depois assistirem o mundo lá, enfim. É… então nós vamos ver esse vídeo. Aí o vídeo que ela mostra, os aposentos de cima, a gente pode fazer numa próxima oportunidade. Porque é muita coisa, né. Porque é muita coisa, não sai daqui nove da noite. E hoje a gente quer tomar ainda um drinquezinho, né. E tudo queno. E tudo queno, né. Deve ter começado às quatro a live, não às cinco, né. Ah, agora já foi. Mas vamos nessa, meninas. Então vamos lá. Inclusive, apoiem ainda no seu like, gente. Já pedi mil vezes. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Se isso aqui virar um corte, a gente vai começar agora a reagir à casa da Nina Secrets. Estão falando que parece uma casa de The Sims, já estão falando. Parece. É que essas casas meio quadradonas de hoje em dia, que parece caixa de sapato com janela, elas são tudo assim, gente. Modernosas. É, são modernas. O jardim ali em cima, tá uma tristeza, né, Nina? Tá. Tá usando uma água. Mas a gente assistindo à Tura, ela fala que ainda… Eles fazem esse paisagismo pra você regar e a planta crescer, entendeu? A Nina não regou. Não vai regar, Nina. Não tem tempo. Não vai, só que a Nina vai regar? Não vai, vai tudo morrer. Aí depois… E reclama. Bota de plástico depois. Ou depois ela cobre isso aí de outra coisa. Chega. Quem cansa da planta faz outra coisa, sabe? Também, também. Você vê que tem uma pessoa com a perna de fora aqui na cama, ó, nessa janela, né. Nossa, tem uma perna ali. Pode ser um espírito também. Ai, coitada da Nina. Brincadeira, a Nina. Nina, vamos começar! Vamos lá, então? Vamos! Tour pela casa. Eu sei que muitos de vocês esperavam a tour pela casa da Nina. Vem aí, vamos analisar a casa da Nina Queen. Rica, né, de que milionária que faz casa assim, milionária, né. Fez do chão, gente, a Nina, entendeu? Fez do chão. Ela carregou cimento nas costas, não enchilagem. Que essa mão dela nem louça vê, que a casa dela é tudo automatizada, faz tudo sozinha. Vamos começar, então? Deixa o like, porque vai começar a tour pela casa da Ó… Nina Secreta. Nina Secreta. Eu gosto daquela foto que ela manda todo mundo calar a boca. Vamos lá. Oi, gente. Animada. Oi, gente. Finalmente vim aqui, porque vocês estavam me enchendo o saco. Bem-vindos ao tour pela minha casa. Essa casa foi muito sonhada. E a sonoplastia natural, não precisa ficar colocando passarinho… Não, não. Tem passarinhos. Porque elas moram no meio do mato, as blogueiras também, então… Ai, que medo dos bichos, né, insetos. Tem um pé de laranja-lima do lado. Daí, desejada por nós, construímos do zero. Dois anos e meio… Caraca! Construímos do zero, ou seja, a Nina que colocou tijolo por tijolo, gente. Cada pedra que vocês estão vendo aí, ó. Foi as unhas, as mães de Nina. Dois anos e meio, hein, gente, pra construir uma casa, hein. Bastante coisa. Imagina o quanto que não custou. E eu compartilhei com vocês todo o processo aqui no canal, no Diário da Obra. Compartilho mesmo? Desde a planta, projeto 3D, o terreiro sem nada… Imagina quanta gente chata que não foi… Ai, por que você não pinta essa parede desse jeito? Por que você não faz a piscina… Porque o povo… Quanto mais você mostra a sua vida, mais o povo se mete. Ai, mas a blogueira já tá acostumada com isso. A Nina ainda? Deveria estar, né. Parece que a árvore lá atrás é um acessório na cabeça dela. Back Queen, cabelo maluco. É o dia do cabelo maluco da Nina. É uma planagem, fundação e muito mais. Então vai lá conferir, vou deixar a olhinha aqui em cima. E é aqui embaixo pra vocês. Bora lá, gente! Teve um corte ali, acho que ela falou, falou… Vamos logo, gente! Ai, mano, quero gravar logo. Deixa o like, se você não é inscrito ainda, se inscreve. Ela tá pedindo pro nosso canal agora, hein. Deixa o like aqui, se inscreve aqui, gente. Sejam bem-vindos. Ative o sininho por receber as notificações. E bora lá! Bora lá! E bem nesse dia, um céu dublado, né, Nina? Tanto dia pra gravar… Sempre. Um céu… Só falta chover. Caralho! Esse projeto maravilhoso é dos nossos arquitetos… Ó, como vocês estão vendo, a câmera tá tremendo. Já tá tremendo. Aí vocês reclamam que eu faço vlog tremendo. Vocês vão implorar pra que eu grave os vlogs tremendo do meu jeito. Gente… Porque ela… Gente, o boy dela treme muito. O boy dela tá babado. Muito, muito, muito. Olha lá, olha! Sony e Caio Gize. E eles conseguiram idealizar, transformar tudo aquilo que a gente tava imaginando, sonhando. As referências eram muito de madeira, pedra, esquadrilhas pretas, muito… Uma casa das cavernas, a madeira, a pedra… Esquadrilhas de madeira. Coisas que a gente vê no dia a dia. A natureza, a gente queria uma casa bem aconchegueira… E a Nina já tá bem dona de casa, ó. Você vê que… Sabe quando você tá pendurando roupa e você prende o prendedor aqui? É, é um microfone aqui. Todos os prendedores, assim. E a gente tá aqui no interior de São Paulo. Uma piscinona, hein, Nina? Ai, que delícia, a Nina! Essa é a fachada… Essa sou eu. Eu sou a Nina. Essa é a fachada. Eu acho bem bonito, tá, gente? Diferente da Boca Rosa, que a casa dela é toda de vidro. Dá pra ver você pelada, andando. A da Nina já é bem tampada. Tem o vidro, mas também tem aquele rolê que tampa pra imitar isso, né. E a garagem dela parece uma caverna, porque é uma pedra de caverna. É, parece, parece. Uma gruta de Santa Luzia. É uma gruta. Os bris estipados. E é muito legal que a gente consegue movimentar, mudar eles de lugar, então a gente consegue transformar. Aí ela gritou, pode abrir! Aí a pessoa estava lá em cima, pra ela poder gravar, né. A antena não tá funcionando? Pode abrir! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, mexe mais! A fachada o tempo inteiro. A gente também tem esse grande caixote aqui, que é a nossa garagem. Caverna, cabe três carros aqui. Mas essa rampa aqui também dá pra você estacionar, gente. Com a calçada dela, ela faz o que ela quer. Com essas pedras maravilhosas, eu sou apaixonada. E aqui a gente tem os caminhos. Paixonada por pedras, sim. Aí a chinela da Nina Feia, aquela chinela de… Como chama? Aquela chinela de circulação do pé, sabe? Você vê que é assim, né, gente? Uma casa dessa, né, lindo, bonito. Mas, gente, a manutenção diz que tem que varrer essas plantas que caem aqui, estujo o dia inteiro. E aí você pensa que ela não gasta só com condomínio. É piscineiro, é jardineiro. É. É a pessoa que limpa a pedra que ela tanto ama. Pra porta também, pedras. Uma coisa que eu queria muito, muito aqui… E o boy dela já treme parado. Agora que ele tá descendo escada então, gente, nós é um terremoto. A casa era essa jabuticabeira, olha. Que não tem tudo seco, as folhas, tudo triste. Ela queria muito uma jabuticabeira específica. A Nina, germão de vaca, que ela quer plantar tudo na casa. Vocês vão ver. Não quer gastar com nada. Mas, Nina, não vejo a hora dela dar frutos. Porque jabuticabeira é uma das minhas frutas favoritas. Compra a Nina no mercado, vai esperar a árvore da… Ah, eu tenho aí sempre, né. E temos também aqui, ó, essas árvores. Sete copas, que dão todo um charme especial. Aqui a gente tem os portões laterais… Portão lateral. Você vê, ó, a horta ali. Tá parecendo aquelas de fazendinha. Sim, tudo espaçado. Tudo espaçado. Mas a intenção é que cresça e aí tampe tudo, entendeu? Que ela possa se alimentar do que a terra lhe dá. Isso. De cada lado, né, são as áreas de serviço. Também com condomínio caro desse jeito, deve ser… O mercado ela faz no jardim, né. Sim, sim. Ela come do jardim. Aham. E o paisagismo, gente, vocês vão ver que ele ainda tá meio tímido. Porque… Tá destruído. É, porque tem que esperar crescer, né. É, não veio aí ainda. Acabou de plantar, então ainda precisa, né, crescer. Uma forma que quando isso acontecer, eu compartilho também com vocês. Mas já tá lindo. O projeto é da tela… Essa grama parece um tapete, né, ali. É, parece aquela sintética do Big Brother. Um foto, assim, melhor do que a gente imaginava. Realmente ficou muito maravilhoso. E a gente tem… Ai, ela tá na entrada da gruta. Na entrada da gruta. Ela tá na entrada da caverna, gente. E ela amou essas pedras, né. Ela amou. E você vê que é uma pedra que parece que é um azulejo de pedra. Não sei se é uma pedra inteira. É uma enganação. Ah, encaixada! É, isso aqui é uma enganação. É as pedras do Hopi Hari. Que é tudo de isopor, que você baixa e é oca dentro. É esse material em vários ambientes da casa. E realmente, eu acho que traz… Na Shopee vende essas pedras. Dá pra fazer aí, gente. Dá. Aqui, ó, a gente tem esse portal pra garagem. Buraco. É, uma porta. Ó, aqui vai entrar rato, Nina. Nesse teto aqui que você não… Olha, entra rato. Sai rato daí de cima, gente. Tem que tomar cuidado, que o rato cai na cabeça. A gente tem esse vidrão, e a ideia é que esse paisagismo, essas plantas cresçam. E também um pouquinho mais, pra dar um pouquinho de privacidade. Tudo isso pra não comprar uma cortina, né. Olha, gente, que loucura! Porque ela podia comprar uma cortina, mas não vidro pra ficar pelada. Até essa planta crescer, gente… Né? Não vai crescer. Uma planta é igual criança, cresce rápido. Cresce nada, isso aí vai morrer. A Nina não vai cuidar, não. Ai, você acha que ela é pobre? Ela tem jardineiro pra regar isso aí diariamente. Mas aí é um risco de você acordar de manhã, descer de cueca aqui com o pau balangando. E dar de cara que o jardineiro aqui é coisa na sua casa. Uma situação, uma situação. Eu amo o pão iluminado e aberto, a casa é com todos esses vidros. Vamos lá, então. Vem por aqui. Vítron! A gente tem esse painel também, Ricardo. É umas portas escondidas, que você não vê onde é porta, né. E tem um tablet já na entrada. Tem um tablet, isso aí é um brinde. Com a nossa porta de entrada e com o reconhecimento facial. Ó o boy dela ali, gravando atrás. Reconhecimento facial, ou seja, se vem alguém aqui tentar entrar no condomínio… Não, tem que ter o reconhecimento facial. Drag queens não conseguem lidar com isso. Porque a drag se monta, e você tem as drag boxes passando muito por isso. E não é nem mentira, é verdade. O que a gente tá falando, tá? Elas contam pra gente direto isso. Porque a cara muda e não reconhece, elas não conseguem mudar. Não dá, gente. Elas não conseguem entrar montada na casa delas. Então se a Nina se monta demais, não reconhece, entendeu? Mas a make da Nina é mais de boa. Ela não é palhaça, igual as drag boxes. Aqui, ó. Obrigada. Ai, ela agrada… O tablet fala! Obrigada! Obrigada! Ai, que chique o tablet que fala com você na entrada, né. Tcharam! Seja bem-vindo! Ai, me empurrou pra trás aqui, amor. Desculpa. Olha, aqui tem detalhes já da decoração, gente, ó. Mesas… Pra que a Nina vai querer uma lupa? É tudo decorativo, né. Isso aí você enche de treco depois em cima. Nossa, tá cheio de jornal… Cheio de xuxinha. É, xuxinha. Pilha dentro desse negócio de vidro, pilha, vela também. Isqueiro. Alfinete. Olha, presta atenção. Parece uma pedra pomes, essa… Sabe aquela pedra de ralar cacanhar, de fazer cacanhar na unha? Parece um tampão, né, ali na cadeira. Sim, sim, o tampão. É um tampão daqueles… tampão de… De quê? Ah, de… Absorvente. Tampão, é OB. OB, isso. A Nina, no outro… A gente fez a tour do primeiro apartamento… Vocês lembram do bar dela que tinha um monte de cachaça? Olha aqui, ó, a Nina é cachaceira, tá? Cachacerista, né. Cheia de… Nossa, esse porta-rita tá fazendo uma abertura zero aqui, ó. A Nina é cachaceríssima, gente. E aí, você vê um detalhe ali também, ó, que é vazado ali a parede. Ela vai explicar sobre isso, né. Ela ainda vai falar sobre isso. E passando ali atrás, a Nina passando, gente. Deixou o boy dela gravando aqui. Só pra mostrar o efeito dela passando. Dela passando. Gente, aí se eu tô de noite aqui, eu vejo um vestido preto passando ali eu penso que é uma morta. Olha que medo disso aqui, gente, passando. Ela fez aqui do jeito que… Ela devia ter feito assim, pra gente… É uma coisa que você vai passar susto, sabe? É! Vai passar um vulto, uma borbolinha, um inseto aqui… Vai. Quer passar cor, porque daqui a um tempo vai estar tampado isso daí. Óbvio! Olha que coisa estranha. Óbvio! Ela passando aqui, gente, parece uma coisa… uma morta passando. Viu a freira, né? Isso aqui é a lareira? É a lareira. Que essas lareiras… Olha que chique, né. Rico tem lareira que sai desses furinhos, fogo, gente. Sai do fogo daí de dentro, né. Os brancos. Olha isso aqui, parece um útero. Pesta dentro de um útero. Sabe aquelas imagens de útero? Eu preciso sentir um feto no banheiro, entendeu? Como se tivesse aconchegado dentro da placenta, né? Parece um útero, gente. Ah, é pra ela sentar nessas poltronas que também só vai sentar na tour, gente. Como que ela vai sentar de cara pra essa mesa no dia a dia? Fazendo o quê aqui? Essa poltrona parece aqueles gummy hair, né? Aqueles de… Aquelas… Gummy hair. Gummy hair. Girou! A cozinha dela é chique, gente. Eu acho bem chique. É a cozinha que não dá pra você ver nada que tem, sabe? Tudo tampado. Tudo escondido. É pras crianças não ficarem pedindo já. É, pra não ficar pedindo doce. E o que mais tem na família da Nino é criança. Mas as crianças, gente, elas têm um faro pra encontrar doce nas cozinhas. Meus sobrinhos, tudo encontra os doces da minha mãe. Aí você abre, a criança tá dentro do armário. Você não sabe como ela foi parar lá. E a câmera sim, né. Tá daquele jeito. Estabilizador de imagem pra quê, né? Vamos começar do começo, então. Vamos começar do começo. Ué, aquele não era o começo lá fora? Não, o começo da casa. A casa de entrada. E essa casa, ela é toda automatizada. É uma casa inteligente, que também era um dos nossos pedidos. Importante. Casa de rico, gente. Que você aperta o botão, faz tudo. Casas, burras, não tem mais espaço, entendeu? É, a nossa é toda burra. Porque a nossa, a gente tem que fazer tudo por ela. Mas eu prefiro, gente. Esse negócio de Alexa, de conectar. Eu não sei lidar. Eu acho meio sofrido também, tá? Quem sabe, um dia, né? Mas não, agora… Difícil. Beijos. Quem fez na automação foi a Domino's. E assim, eles são incríveis. Eu gostei de funciona. Foi uma das primeiras coisas… Fazendo publi aqui do… Ó, o pessoal gostou da cozinha. Eu achei bonita também a cozinha, gente. Uma cozinha prática, eu também achei bonita. Bonita. Rico é muito brega. Isso é verdade. Mas eu não acho a linda brega, não, tá? Eu acho a linda chique. É, vamos ver aqui, né. Vamos ver conforme… O projeto lá atrás, e agora… Esse aqui, esse negócio automatizado, parece aquelas caixas de luz. Que se você abre, vai ter um monte de fio, né. Parece a caixa de luz, né. Funcionando? Oi! Oi, o bicho, oi! É uma joaninha! Olha que isso, que vergonha! Um menino desse tamanho! Gente, e eu acabei de falar que ela mora no mato e vai ter bicho. E eu que moro aqui na cidade, entrou um bicho aqui. Ai, acho que o povo não viu ainda. Ai, meu Deus. Tá muito bom, muito satisfatório. Aqui a gente tem este tablet, onde a gente consegue controlar a casa todinha. Desde cortinas, iluminação… Que cortina que não tem? As plantas, ela… É, a planta sobe. A planta cresce, a planta sobe. A planta sobe. O povo rindo do bicho. Ai, desculpa! Ai, gente… Você e o Davi têm medo de jogar, né. Grandes vencedores. Grandes vencedores. Então a gente tem caixinha de som em todos os ambientes também. A gente consegue criar cenário. Ai, caixinha de som. Então eu sempre imagino que você pode chamar o seu… Atenção, marido. Comparecer no quarto agora. Ai, bafo. E aí ele sobe, você tá de camisola. Fazendo umas surpresas. Isso, ai, cê. É, aí transa. ...diferentes, controlar a TV. E além de estar aqui… Olha, eu tenho que infernizar os outros. Se a pessoa tá assistindo a TV, você desliga, assim. É, sim, sim. Numa briga de casal é maravilhoso, né. É bom. ...o nosso celular, então a gente consegue controlar a casa… Você tá com o penteado da Nina, né? Você tá, triplicadinho. Gente, é verdade. Tá com o penteado da Nina. É, eu vou até soltar, ó. Quer ver? Eu tô igual a Nina, gente. Você tá com a regata dela, ó. Iguais, iguais. Tô chocado. Nossa, o meu tá olhoso. A diferença é que o dela tá hidratado. Vocês são bem parecidas. Nossa, igual. Igual a Nina. Eu tô com a mesma blusa da minha irmã, Nina. Olha o povo comentando o Joaninha aqui. Gente, o meu emoji no Big Brother seria uma Joaninha. E só vocês entenderiam o porquê. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu prender aqui. Vamos terminar essa tour aqui, né. Vamos. Ela falou que também… A automação também funciona pelo celular. Ou seja, você vai no banheiro cagar, aí você desliga a televisão de quem tá na sala. Boa. Tá cagando? Você solta um punzão no alto-falante. É. Aí vai na casa inteira o pum. Puuuum. O idiota. A gente… É esse nível. A gente ri de peido, tá, gente? Ai, é. Esperando o celular, a gente esqueceu uma luz da cozinha acesa. A gente já está… Você esqueceu a luz? Você nem vai lembrar que você esqueceu a luz acesa. Rico faz a conta de luz. Fica ligada no aplicativo, será? Deve estar ligada. E eles veem que desliga, né. É, pode ser. A gente consegue mexer lá de cima. Ou se a gente tá longe de casa, se a gente tá trabalhando em São Paulo e a gente precisa acender uma luz pros cachorros, a gente consegue controlar. Luz pros cachorros. O cachorro da Nina não vai ficar no escuro, não. Tá? O povo também tem essa… Ai, o que o bicho não entende. O bicho entende, sim. Então o cachorro da Nina vai ter luz. Vai ter luz, sim. Ela chama Zara, nunca esqueça. Ai, Queen. A Zara é queenzíssima. Deve ter mais de um, né. Tem o outro, é a Zara e o… Que essa rica é cachorreira, né. Adora um cachorro. Quatro gato aqui em casa. É… O povo tá rindo de mim, do inseto. Ai, gente, é isso, né. Então assim, muito, muito legal esse projeto de automação. E eu vou mostrando como funciona pra vocês. Tá bom, Nina. Vamos, Nina. Entrando aqui, temos este grande painel de madeira… E gente, ó, você vê com os porta-retratos. Tá tudo com aquelas fotos que vem com o porta-retratos, sabe? E ela nunca vai trocar isso, né. Ela fez uma tour recente no escritório dela. Sim. Daí ela falou que ela ia atualizar também as decorações… Ah não, foi pro Rangel, naquele do pod delas. Sim. O Rangel encheu o saco dela lá na casa dela, né. É o Zeus, é a Zara e o Zeus. Zara e o Zeus. Beijos, Zara, que te traga muitas alegrias. O Rangel foi com o pod delas lá, aí ela mostrou a decoração como está agora. Acho que ela deve ter colocado foto aqui, né. Não é possível. Não colocou. Ou ela escondeu o portal de entrada. Tem o Instagram já, tem foto lá. Madeira, né, esse aconchego… Caixão é de madeira, né, Nina. É, aconchego não traz. Não sei que madeira que traz aconchego. Espetacular, como eu falei, falta ainda um foto, uma decoração… Não, falta todas as suas fotos. Tudo foto falsa. Ó, falta um… pato de porcelana. Falta pinguim. Tá faltando aquelas lembranças de festa de 15 anos. É, falta aquelas barquinhas, assim, de madeirar e baía. Uma caixinha de música, uma bailarina, assim. Aqueles palhacinhos de porcelana que fica de quatro, assim, com os pezinhos pra cima atrás, com a bundinha de pompom. Um elefantinho, né, Nina. Tem que pôr um elefantinho de costas, né. Um elefantinho é dinheiro. Então fica a dica aqui de decoração pra você. É, que somos ótimas decoradoras. Ótimas! Eu vou centrando aos poucos. Eu trouxe as coisas que a gente tinha do outro apartamento. Mas enfim, tá… Olha aqui essa foto! Ah, não, é ela! Eu amo que é a foto da cuida. Ah, não, mas é a mesma foto, ó. Ó. É a mesma foto! É que, gente, parece muito uma foto montada. É verdade. Ai, Nina, me desculpa, viu? Olha, Eduardo, você é maldoso, viu? Tendo já, vai ficar mais lindo ainda. E um dos meus ambientes favoritos… É o útero. É que a Nina tem essa ligação com a mami. Então ela quer entrar no lavabo e se sentir no útero da mami. Da mami. É o lavabo, gente. Vocês estão preparados? Bem, de lavabo a gente não pode falar muito, né. É, mas que parece um útero, parece. Aquelas fotos de barriga com laranja, com luz… Mas tem um pedaço de queijo também. Também, iluminado, com os mofos já. Bonita, a pedraria bonita. É que a pedra acende. Achei tão chique a pedra acender, gente. São pedras de mármore e elas acendem. Então ele dá esse toque ainda mais… Tudo bom. Olha que coisa mais linda! Mas cheia de graça, é uma pia da Nina. Este lavabo com… Olha o boy ali, gente. Vamos apreciar o boy da… O boy da Nina, ele tinha um potencial pra ser mister, eu acho. Ah, ele tem cara de mister. Daquele que a gente viu agora. Eu acho que tem um potencial de mister. E tem um ramo ali, ó. Você viu que estranho ali? Não é um vaso. O que que é? Olha ali o ramo. Ai, é um ramo vazado. É, diferente, né? Pedra rosa. Esse é um Onix rosa. E é a minha cara, né. Eu acho que o lavabo ali… A Nina tem cara de pedra. Você olha na cara dela, é uma pedra. Eu imagino, uma pedra. É uma coisa mais colorida, mais divertida. Vocês vão ver que a casa é toda neutra. Mas aqui a gente quis dar uma ousada. E tem também essa parede inteira de Onix. E Onix é uma pedra translúcida, então a gente consegue iluminar. Olha, é um útero, gente. Bota um bebê aí, Saulo, na edição. É um útero. Aqueles bebês de útero laranja. É um útero mesmo. Muito, muito legal também. E aí, ela contrastou bem com esse revestimento escuro. É um chumbo preto da Porto Belo. E a nossa torneira maravilhosa, Elia do Cole… Você não sabe como funcionar, né? É a… É, porque é um botão que você aperta… Parece um negócio de som, né. É estranho, né. A torneira achei chique, achei torneira de chique, de tanque chique. Modelo… Mas um tanque, né. E ela é de lado, né, não é de frente também, que normalmente é de frente. É verdade, né, que diferente. Gostei. Pra lavar a cabeça, né, às vezes… Você não quer tomar um banho inteiro, você só lava a cabezinha. Gente, olha, molhar o cabelo na pia, eu já fiz muito isso. Lavar um pé… Não, não, isso não. Lavar o pé lá no tanque, sim. Ai, é um bambu da sorte, ó, falaram aqui. Ai, chique. É o bambu da sorte. Ai, pessoas chiques. E como o Silvio Santos já falava, né, e o bambu… Ai, gente, é… É botãozinho de rádio, ó. Ai, chique. Você faz assim, sabe? Muito elegante. O pessoal tá falando aqui que achou que era um vídeo… Nossa, ele esperando o Saulo pôr. Gente, é uma live. É uma live. O Saulo não trabalha em tempo real. O Saulo não trabalha em tempo real, não, gente. E ficou demais. Temos também nesse espelho com LED, muito… Nossa, é alta, a casa dela é bem alta, gente. Para não falar em cima, hein, Nina. Descarga. Só pra mencionar também, por essa descarga, a gente… A descarga é um quadrado, gente. Comunidade. Você aperta, né. Você aperta, né. Pede de ser sócio, você levanta. Como a gente é burra, né. Tudo a gente pensa que é apertar. Tudo a gente pensa que é de apertar. Gente, a gente já vai apertando, né, gente. Tudo a gente aperta. É maravilhoso. Vamos continuar? Era época de Natal, ó. Tinha árvore montada. Sim, é uma árvore… Saindo aqui… Vem daquele jeitão também, né, Nina? É. Pegou todos os acessórios… Nossa, a árvore dela tá tudo tachada. Olha o cachorro, tem que estar… Tem um arranjo, olha. É, um arranjo horrível. Temos a escada, esse lustre maravilhoso de… Ai, parece o show da Madonna, gente. Not Really Matters. Igualzinho o negócio da Madonna, gente. My life is very clean to me. Chique. O rejunte estava péssimo. Tinha que ser escuro. Ai, amiga. A Briana, nossa. Não se fala assim da casa dos outros. Reparando o rejunte. É. O rejunte logo fica escuro, porque vai sujar e já… Exato. Mas antes, feio do que sujo. Que a casa da Nina não tem cara de ser suja, não. A Nina tem cara de ser chata com limpeza. Hum, será? Não sei. Bolas… E assim, gente, a casa, o resultado está igualzinho ao projeto. Então pra mostrar pra vocês que a gente realmente… Tanto de presente ali, gente, na árvore, olha. Mas deve ser rico, bota a sacola assim pra uma cueca. E é tudo vazio também. Tudo vazio, só pra fazer volume. Exato. E outra, né, um papel de presente da Americanas. Cadê as sacolas de marca, Griffiths? Isso aqui é a sacola da Meni… A gente assistiu, os Amigos Secretos do Daí. Ah, foi maravilhoso. Olha, ó. Azaram. A casa está decorada de Natal, né. No momento em que não temos essa árvore linda. Linda não tá, né? Tá em cima de algum antreco ali, ó, também. É, tá em cima de um… Pra dar um up. E ela tá meio tombada aqui. Tá meio tombada. O marido dela que tá tombando, né. Esse jardim interno também… Olha, ele tá… Gente, os cachorros vão amejar tudo nesse jardim interno dela. Cagado. Os nossos gatos fazem cocô tudo nessa areia aqui. Uhum. Queria muito depois que as tampas… Já não tem, né, porque essas pedras parecem cocô, né. Ainda mais que… Essas pedras parecem cocô de hamster, né. Já disparam. Bonito. E a gente tem dois cachorros, né, a Vale e os Zeus. Mas aqui tem pedrinhas, então, por enquanto, tá tudo certo. Não fez sujeira. A Nina é tão elegante, né. Ela não fala cocô. Ela fala sujeira. Eles não fizeram sujeira. Eu amo que aí chegam pessoas que acompanham a Nina bastante, né. Aí a Giovanni aqui. A Nina não gosta de lavar o cabelo. Nos vlogs de viagem, ela fica dias sem lavar. Aquele couro de cabelo do fedido, de suor da viagem. Então ela não vai lavar o cabelo na pia, entendeu? Não, não. Porque ela não lava já, segundo… Você viu que ela… Você viu o que eu falei do cocô, né? Que os cachorros não fizeram sujeira. Mas isso aqui foi em dezembro, né. A gente tá aí, ó, em abril. Já deu tempo. Deve ter dado vários cagalhão aqui, já. Aham. Achou! Pra fazer um link ali com o lavabo, a gente tem essas poltronas… Fazer um link com o lavabo? Hã? Quem que vai sair do lavabo? Olha a Zara aqui, que bonitinha. Aaaaaaah! Quem que vai sair do lavabo, olhar pra poltrona e pensar que é um link? Eu não entendi. Ai, às vezes você sentou ali, você já senta aqui, entendeu? É. Já? Às vezes você rasgou o cu no lavabo, tá doendo, né. Aí você precisa sentar no macio, aí já vai pra poltroninha. De rosinha. Eu amo essas poltronas, gente. Eu tô sempre sentada aqui. Não tá não, Nina! Que eu vou começar a ver ela nos stories, ela nunca tá sentada aqui. Na verdade, o lugar delas é ali onde tá a árvore, né. Mas por enquanto a gente deixou aqui… Entendi. Engraçada essa poltrona. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Ela me lembra alguma coisa, aparece alguém fazendo uma… Sei lá, ela é engraçada. Ela é enxadinha, uma boca cheia. É, ela é engraçada. Ela peça um pedaço de pernil. Sabe aquele… O Chester, né? É, ela peça uma coisa engraçada. Sim, sim. E essa mesa, com essa pedra… Achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Meios avermelhados. Aí, ó, a Nina, ó, xereta, lupa. É, xereteira. É. Roda. É muito linda também, aqui nesse ambiente… Ah, tem um livro da Louis Vuitton. Acho que ela já abriu. Ah, aquele livro que você abre vazio, sabe? Que você coloca coisa assim. É, que tá cheio de jóia, anéis dela. O fato de um lugar de volta, ainda vai um tapete orgânico, bem bonito. E os nossos maus… Porque ainda não terminou tudo, né? É, e ainda… Ela tá jogando o quê agora, que tem a gente? Na pressa de fazer a tour, né, gente, ela não ia esperar chegar tudo. Então vamos passar esse plano pra coisa. Sim, sim. Todos da Sierra, a gente foi lá engravar… Plumbly, plumbly, pula. É… Esse maus desse em fabricar. Frédininho, esse espelho maravilhoso. Gente, é igual o espelho do Harry Potter, tá? O espelho de OG7, só falta aquela amaldura antiga. A Nina… O espelho de OG7, você olha e vê o que você mais deseja. O que a Nina desejaria? Ela já tem tudo. É, então… Uma marca de sucesso, talvez um bebê? Não sei, tem a sobrinha já lá, agora. Um espelho assim, na entrada de casa, pra poder, né, conferir o look antes de sair. Blogueira, blogueira. Tirar uma fotinho… Só publi, gente. Só publi! Nossa, mas ela deve ter… A Nina não tem cara de quem faz arroba pagando, não. Será que ela pegou de graça? Como não, os arroba aparecendo tudo aí? Não, mas será que ela pagou e ainda assim tá divulgando? Descontinho, eu acho, né. É, será? O Sierra é caríssimo, é uma grife do Rio Grande do Sul. Ai, é grife… Existe grife de móveis? A gente quer que era só grife de roupa que tinha. Tem móveis gripados, é. Olha, gente, que… Viver e aprendendo, né. Você vê que a gente também é informação. Tem mais informações de tudo aqui embaixo, tá? Então vai conferir. E falando em parede, olha só essa parede. Que é igual a de fora, né. Templo de Salomão. Pensa aquela parede de Israel, que o povo vai lá chorar. Muro pelas desobedições. Deu um charme, assim, a gente é realmente apaixonado. Bom, continuando, vamos passar a gente. Vamos, nina, vamos! Bueno! Ai, ai, ó… Gente, parece pedra de arralar calcanhar. É a pedra ponta. Nossa, a minha mãe ralava tanto… E minha mãe, ela fala que não pode arralar calcanhar. Porque hoje o calcanhar dela é tudo danificado. Dizem que não pode, é. Não ralhe o pé na poltrona da minha. Hidratem o pé. Hidrata o pezinho. Ó, vai abrir um vinho, ó. Olha o tamanho do negócio dela de bebê. Olha o tamanho da cachaça! Nossa, aquele sofá limpo, limpo. Não tem um fio fora do lugar, limpo, limpo, limpo. Ai, sofá branco pra mim não dá, gente, porque você tem que ser muito higiênico. Uma hora você vai botar o seu pezão lá, sabe, manchado. Vai cair o cigarro da visita. A Nina vai encostar esse cabelo que ela não lava tanto, que já soubemos aqui no chat. E vai ficar aquele tanto sudário do cabelo, marcado. Aquele sebozão, entendeu? O sebo do cabelo. Sabe aquele sebo que fica no canto da parede, quando você tem cama encostada na parede, que fica um sebo? O sofá da Nina vai ficar um sebo, gente. Sebo do sofá. Vamos por aqui, pra vocês terem uma visão melhor e não ficar contra a luz. Porque aqui entra muita luz natural. Gente, ela mora numa selva, olha atrás. Olha lá atrás, gente. Se aqui em uma joaninha eu me desesperei, aqui em tá um dinossauro na minha casa, ia morrer. Eu vou mostrar por aqui. É um ambiente bem gostoso, bem aconchegante. A TV dela é aquelas que parece quadro, que você bota coisas de quadro. Sim. A casa, no geral, ela é toda escura. Mas pra esse ambiente, a gente escolheu móveis mais claros. A gente gosta muito de móveis assim, arredondados… Hum… Então você não bate na quina, né. É, pra evitar já que bateu o dedo e machucar, né. Essa planta é muito quem ganhou de aniversário, tá dentro da caixinha ainda, sabe? É, e o lixo vai assim também. É, vai assim. Eu achei o abajur horrível. Ai, achei clássico. Achei feio, assim, achei bem coisa de tia antiga. De presente. É, incrível. E tem essa parte mais comprida, que dá pra ficar mais jogadinho assim, mais deitado, sabe? Hum… Esse tapete também é da Sierra, ele tem essa… Conforme o chat… É, e é o tapete branco também, né. Vai ficar tudo empetrecido. E ele deu um toque bem, bem legal. E eu amo essas mesinhas de centro também formadas. Achei bonita cada mesa ter de um formato. Achei bonita mesmo. Acho interessante, eu gosto. E sabe uma coisa que eu achei inteligentíssima? Vai derrubar a Coca-Cola nessa mesa? A mesa, ela tem um negócio que comporta a bebida dentro. Então não vai cair ali tudo. E vai derrubar. Vai derrubar. E vai ser o boy dela. E ela vai estar vigiando ele do celular, fazendo cocô. E ela vai soltar o punzão de vingança. E ela tá no alto-falante da casa. Indiferente. De madeira, a gente adora muita madeira, então… A gente adora muito madeira. É, a gente também. A gente adora uma madeirada. Tem um negócio de tons diferentes de madeira também. A gente tava… E também adoramos tons diferentes de madeira. Ó, seis mil. O preço do tapete é seis mil, gente? É seis mil pessoas. Será? Não. Muito em dúvida. O valor. Nossa, eles foram atrás do tapete, do preço. É, o modelo escandinavo, a mesa. Ai, chique. A Nina é escandinava. Esse abajur é da Mourano, deve ser um rim. Nossa, mas não é porque é caro que é bonito. A gente tá falando aqui de boniteza. E são grandes clássicos, né. Com essa parede, tanto que no projeto que eu mostrei aqui no canal, era outra coisa, mas a gente visitou uma casa e viu essa ideia de ter um vidro aqui embaixo. Copiona, né. Copiona. Você vê que é a burreira futrequenta também, viu? É, copiou a casa do outro. Um rasgo que dá pra ver… Um rasgo! O rasgo que a Nina passa ali, você pensa que é uma morta passando. É todo paisagismo lá de fora, a gente tem primavera… Tá barato o tapete. Tá barato? Vocês acharam barato aqui no chat, tá? Ginhas e pink… Esse rasgo é meio controverso. É, eu sinceramente preferia a parede inteira. Eu não gosto, porque eu tenho uma impressão de ver coisas lá fora, entendeu? Eu também não ia ficar bem. Eu ia ficar pensando que qualquer coisa ali vai entrar um espírito. Mas assim, cada um tem uma parte polêmica da casa. O nosso é o banheiro da Nina, eu acho que é o rasgo. É o rasgo na parede. Eu acho que é o rasgo. Mas o banheiro de feto dela tá quase ali também, de útero. Que eu achei… É… Estranho, não sei. Muito lindo. A gente tem essa lareira aqui, ó. Com essa pedra maravilhosa. A pedra da lareira eu achei bonita, gente. Confesso. As nossas pedras são todas da Flamboiã, da marmoaria Flamboiã. Olha, até a pedra tem marca, gente. Entendeu? O balcão da cozinha, é uma marmoaria de Campinas. E aí, continuando no revestimento das pedras, a gente decidiu colocar nessa parede também. E este quadro maravilhoso, que na verdade não é um quadro, gente. Olha! Eu amo que ela tá… jurando que a gente não sabe. Ah, você já soltou spoiler também, né. Ah, mas todo mundo sabe que tem essa TV, que tem um quadro, gente. Mas tá parecendo muito um quadro, né. É porque tem a textura, né… Da pintura. Da pinture. Sim. É a TV Frame, da Sun Sung. Tinha que ser essa TV pra esse ambiente, eu sabia que tinha que ser ela. Ela tem 85 polegadas. É a maior TV que eu já vi na minha vida, ela é muito grande. Por que tem lenha ali embaixo, se a lareira é de galho? É, decorativo, né. Pra quê, né, menina? Pra juntar barata aqui, que você vai mexer. Sai uma aranha daqui. É ali que as lacraias ficam. É. Sabe as lacraias que pica o pé? Aí já fui picado por uma lacraia uma vez. Lá em Mauá, cheio de bicho, gente, já fui picado pela lacraia. Aí ficou ardendo meu pé. Que dó! Mas é uma lacrainha pequenininha. Pequenininha. Fomos tapeados. TV de rica. É, gente, essa TV… É que tem uma TV que tem essa função de ficar como uma quadra, ela fica estática lá. Então não reflete, o que é muito legal. Como eu falei, é quem tem bastante luz. Então isso não atrapalha pra assistir. Nossa, nossa, é pura reflexão ali. Tá refletindo tudo. Você consegue escolher várias molduras diferentes. Olha, né, a textura. Realmente. Nossa, é imensa, olha. É, é… Decorando o seu ambiente. É 85 polegadas essa. Nossa, é bastante. A nossa é grande também. Mas essa da Nina, eu acho que é a marca nossa, hein. Ficando, né, de acordo com o seu mood, com a decoração. Sério, maravilhosa. Não tinha como ser outra. Aqui embaixo, a gente tem uma lareira, que é a Gass. Muito legal também, a gente ainda não acendeu, porque só fez muito calor desde que a gente se mudou. E aqui a gente… E ela mora nesses matos que é calor sempre. Ah, é. Nesses lugares aí, sempre é. Sempre, sempre. A gente tem a adega. Essa adega cabe, se eu não me engano, 181 garrafas. Ela cabe até o número da garrafa que cabe, gente. Esses números ela sabe, entendeu? É, esses ela sabe. Mesmo porque já tá cheia. Ela é muito linda. E a gente tá começando a encher com o banco dos meninos. Nossa, já tá bem cheia, né, Nina? Não convenhamos. E tem umas garrafas vazias também, que ela já deve ter enchido a cara. É que às vezes, quando a embalagem é bonita, a gente guarda pra decorar, né. É, a Nina não faz isso. Não, é. Mas às vezes pra dar uma enchidinha, né, não sei. A gente adora os amigos, a família, curtir uma fina. Amigos e família. É, óbvio, tá certo, ué. Vai receber quem? Amigos e família. Amigos e família. Show que você veja, enfim. E aí, eu aproveitei pra fazer aqui do lado uma cristaleira. Foi muito legal. Gente, pra mim, as taças, tudo igual. Rico tem isso, né, da taça da água, a taça do champanhe, a taça do vinho. Dizem que tem diferença, né, gente, que você… Pra mim, a diferença é o que você põe dentro. Não a taça que você toma. Mas dizem que tem. Tem uns de mimo com nome escrito, ó. Ainda falta um cheio mais. É, aí acabou, vem lá se matrimonial. Tem pessoas pra mais drinks, tem bastante espaço ainda. É, ó, tem gente falando aqui, ó… Acender a lareira embaixo da TV. Realmente, né? Mas só se for bem… Eu acho que, gente, isso aqui tem uma profundidade. A TV tá bem mais pra frente. E eu acho que o fogo é baixo. É um pouco baixo. É um pouco baixo. Mas você não vai esquentar essa parede atrás, gente? Não sei também. É. Eu também confesso que eu achei esquisito quando eu vi. Amei. Você devia ter observado isso. Sim, mas aí eu pensei, ah, deve ter alguma explicação. Eu não sei se tem uma saída de ar ali, que talvez passe o negócio. É, eu acho que a Nina não faria uma burrice dessa, gente. Ela não é burra, ela é rica. É, deve ter tido um planejamento aí. Ficou assim, bem… parecida, sabe? A adega com a cristaleira… Não tá sabendo mais do que falar. Não, ela tá enchendo linguinha… Ela só quis colocar ali, entendeu? É, adega e fim. Olha a câmera! Gente, olha esse frame da mesinha sendo gravada de perto. Olha! Adega com a cristaleira… Olha agora, é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo tremendo, tudo tremendo. Olha! Ih, ele treme muito. Nossa, a Nina, deve ter dado um esporro. Nossa, deve ter ficado puta, 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 puta. Eu não acredito que eu gravei uma hora desse negócio. Mas ó, agora eu vou falar uma coisa, gente. Tem uns iPhones que já tem um estabilizador de imagem. Ela é rica, ela podia ter um desse. Ó, a Art Atelier, a que comentou. A chama é apenas decorativa nessas ladeiras novas. Tem opção de não esquentar. Nossa! Ah, mas você vai ligar uma ladeira pra não esquentar? Ela mesmo falou que não ligou porque tá calor. Então ela queria que esquentasse sim, gente. É, não sei. Bom, não falei dessas controles, gente. Olha que linda. Elas parecem velhinhas. Essas são Mariasmole. Parece uma ovelhinha. Ela tem a opção todinha de madeira, que também é muito linda. Mas pra ficar mais gostosa, a gente quis revestir com esse tecido incrível. Ai, ela é muito gostosa. Uma poltrona, assim, imponente, sabe? Aqui tem uma mesinha… Ela tá inventando palavras, né. Ela não sabe o que falar das coisas, gente. É porque ela já usou muito confortável. Agora vamos de imponente, homem imponente. É porque às vezes… Assim, você só quer falar que, pô, gente, eu vi e gostei. Foda-se. Aí as pessoas querem uma resposta, talvez, a mais, né. Porque o povo enche o saco dela também, né. A gente aqui ficar pegando no pé dela… E aí, tem que inventar isso. Continuar por aqui, na nossa sala de jantar… É tudo integrado, né, gente, na verdade. A gente tem aqui esse carrinho de bebida. Olha o carrinho de bebida. Olha o tamanho dessa Xandom. Parece um extintor. É enorme! Enorme, enorme! E ela sai pelo condomínio vendendo. Dá pra você ter esse investimento aí, né. Tá revendendo. Ela fica na porta, ela fica na calçada. Bebidas, bebidas. O carrinho de iogurte do Zico, sabe? A moça do carrinho de iogurte que passa… O Yakult, né. Ela passa com a bebida. Do condomínio, é whisky, é Xandombe, entendeu? Mas tinha que falar que não toca uma decoração, mas eu achei… Vai decorar o quê aqui? Nem tem mais espaço de tanta cachaça aí, linda? É tipo uma obra de arte. É lindo o carrinho, ó. Bonito. Tem mais detalhes em Dourado. E Dourado quer um carrinho agora de drinks aqui em casa. Eu quero um carrinho de drinks, gente. O filho não quer. A gente tem esse buffet, Dourbet. Que a gente coloca as nossas louças pra ocasiões mais especiais. Ai, que chique. Atrás do sofá ficam os pratos, gente. Gente, essas louças de ocasiões especiais, nunca usa. Nunca usa. E fica guardando. Ai, não. É uma ocasião especial. Mas eu acho que a Nina, ela tem cara de quem ela usa, sim. Você acha que não? É, eu acho que é pobre que não usa, né. Vocês esqueceram aí com seus pais, mãe, né, a vida toda, né. Isso é verdade, gente. As avós nunca usavam. Sempre que a avó tinha uma coisa com coisas chiques e nunca usava. E umas coisas bonitas, você fala, vamos usar. Não, isso aí é pra guardar, pra não sei quando. Aí a véia morre, deixou tudo aqui, não usou nada. Então a Nina, eu acho que ela tem cara de que ela usa, tá? Acho que essa bandeja chique, parece bandeja de batizado. Parece chique, aquela coisa assim. E aí, a nossa mesa, que é pra 10 lugares. É uma mesa bem grande. É que é a Santa Ceia da Nina, né. A Nina, elas juntam muita família, né. É, a família Cico, isso é Santinas. Então faz sentido, né. A do boy dela… Também todinha de madeira. E essa cadeira, gente, ela é maravilhosa, ela é muito confortável. Parece que não, porque ela é pequenininha, magrinha. Mas ela é tão gostosa, ela encaixa bem assim, ó. E ela é de madeira… Tá inventando de novo. Tá, tá inventando que encaixa bem. Ela tá inventando de novo. Que bom que encaixa. É o mínimo, né. É o mínimo, é o mínimo, o mínimo. Mas é tudo nesse tom, assim, de… Caramelado. Caramelizado o tom. Tudo muito caramelo. Tudo muito caramelo. Ela falou que a casa é uma casa bem sóbria, né. E realmente, acho que ela optou por fazer uma coisa mais simples. Diferente da dona, que enche a cara, a casa já é mais de boa. Com esse couro em caramelo. Caramelo! Que ficou muito, muito legal. Ó, vou levantar pra vocês verem ela. É maravilhosa. É um corinho, parece um chapéu de couro, né. Parece. Do Lampião. Mesmo no modelo, a gente escolheu as banquetas. Só mudamos o tom aqui da madeira, colocamos uma madeira mais escura. Você erra caro, né. E outro tom de couro. Mas a gente faz a maioria das nossas refeições aqui no balcão. Ninguém usa mesa de jantar quando você mora em dois, gente. Mesa de jantar… No reality delas, elas usaram bastante. É, porque tem muita gente. Então, mas a Nina falou que essa casa, ela quer trazer muito as famílias. Era o mesmo condomínio da mãe dela, gente, a casa… É, atravessou a rua, a Marisa tá lá. Então… No dia a dia, pela praticidade. E também é uma banqueta, assim, super confortável. Ah, esse lustre, gente. Ficou mais lindo do que eu imaginava. Com essas boas… Uma de pirulito. De pilingue, que você foi na suquinha, assim. São cinco separados… E olha, elas mexem, hein? É. Sabe aquele negócio que fica batendo um no outro, assim? Que é tudo… Sim, tudo. Aquela bolinha de ferro. Um lustrão, que eu amo. Vamos pra cozinha… Ela não quis meter um confortável nem nada, ela é o Amo. Eu amo, tá bom. Essa é o Amo, tá aqui porque eu gosto. E é isso, entendeu? E foda-se. É tudo junto. Sala, mesa de jantar, cozinha. É um ambiente só, entendeu? É, o sonho dos irmãos… A obra. Os irmãos da obra. Tudo panorâmico. Conceito aberto, né? Panorâmico, não tem parede dividindo nada aqui. Bonita, bonita, gente. Não havia ali. E mais cachaça aqui. Olha ali o tanto de gente! Gente, a Nina é o… Você viu que tinha o carrinho, a geladeira grande, uma… Olha, é só cachaça! Só cachaça. Ó! Dá um close ainda, é. E eu falei, não, a gente precisa achar essa pedra. Foi difícil achar… Precisa achar essa pedra, gente. Isso no outro contexto… Ai, que horror, Fih, que horror! E ela foi lá no… Como chama aquela novela? Do… Garimpeiro lá? Império? Chiquititas, besta. É uma pedra natural, nesse tom… Pedra natural, bonita pra caramba. Toda natural, não tem… Peito duro. Tem pedras artificiais? Com certeza tem pedra falsa. Pedra falsa, granito… Não, granito era de plástico, é, né. Deve ter, coisa falsa, né. Tudo que tem o verdadeiro, tem o falso, gente. É verdade. E essa é a Negresco. É uma cancinha bem ampla, bem comprida. A gente colocou os móveis nesse tom, né, de cinza. Os nossos elétricos… Não tem manzareta, meninas. Não, tá? Você abrir é mágica. A unha assim, dentro e puxada. Você vai, exato. E a nossa churrasqueira fica aqui na cozinha. Ai, imagina um fedor de churrasco dentro dessa casa, gente. Mas acho que tem uma coifa que chupa. Será? Deve ter. A gente não queria ter um espaço gourmet separado. Porque a ideia realmente era ter tudo junto. E a gente já fez churrasco aqui, essa coifa… É coifa de chamamor? Ela é superpotente, então não fica cheiro nem fumaça na cozinha toda. Que bom! Eu amei, assim, foi uma decisão… E eu falando como se fosse minha casa, como se eu fosse… Ó, a maioria das coisas, por enquanto, estou achando chique. Ah, eu tô achando chique também, gente. Aposto que as duas portas vão ser a geladeira, será? Eu acho que é. Porque se eu olhando, realmente onde está a geladeira dessa casa, né? Eu acho que é mesmo, eu acho que é mesmo. Voando aqui, temos mais… E umas frutas ali, que ela deixou que deve ter sido de mosquito, as frutas. É tudo falso. Não tem de coisa não, parece cozinha de escritório, a Juliana comentou. Eu acho que também tá bem formal, uma cozinha bem formal assim, né. Não tem um pinguizinho, não tem um imã de geladeira ali pra você colar, entendeu? É que isso, né, gente, vai embarangando o ambiente. Mas eu acho que é uma coisa que deixa com a sua cara. Eu gosto dessas coisas, tá? Eu também gosto do imã de geladeira, mas… Não, eu gosto, eu gosto. Mas, gente, vai, né, muita coisa. Vai poluindo, e a Nina não é essa pessoa… E os bonecos ali atrás não é nada, né. 75 Chucky, 75 Annabelle, aí os meus imãs na geladeira… Fumbanga. Você chama de fumbanga, né? Você me chamou de fumbanga, né, cara, ainda. Eu não chamo de fumbanga, cara. Eu não chamo de imã, gente. Não chamo de imã, gente. Não chamo de fumbanga nada. Ah, essa cuba. Olha, cuba é um tanque de telavacachô. De todas as coisas, a Júlia, eu não creio que ela toma o original. Xiga, gente, a Nina, né. Gente, a Nina, gasolina ela tá tomando. Ai, meu Deus. Eita, Eduardo. Ai, aqui, pronto. A pia dela. O Instagram, o tanque, o tanque. Gente, tipo um joystick. Olha! Olha! Preciso jogar ali. Eu amo esse formato, eu tenho um chuveirinho aqui também, ó. Porque você consegue puxar. Precisa pra seguir, né, Nina. Gente, é, você puxa aqui… Ainda tem amigos gays. Vai salvar vidas, Nina. E vai na pia mesmo, gente. Vai na pia. Eu gostei que a buchinha tem um negócio, que a buchinha fica ali pendurada. Fica na pia, gente. Porque a buchinha, se você deixar ela lá deitada, ela fica molhada. É, é. Ali ela escorre, né. Ela escorre. Com licença pra vocês aí na tela. A gente colocou também uma iluminação aqui que fez toda a diferença. Bonito, gostei, hein. Parece o céu. Aqui em cima, a gente deixa a nossa cafeteira. Deste lado, a gente tem outra pia de apoio, que a gente deixa escondidinha aqui. Olha! Gente, é uma pia que fica no castigo. Dá pra você deixar uma coisa aí dentro. Gente, ela vai encher o treco aí de mimo. É, as visitas chegam rápido, esconde as coisas, vai na pia de apoio. Tá parecendo um túmulo. É, olha, parece um poço. Parece um túmulo. Samara. Uma mármore preta. Parece que você vai gritar e vai ter um eco, assim. É que ela entra aqui e sai na casa da Marisa, da mãe dela. É o Mário, o cano do Mário. E essa torneira, gente… Ai, isso aqui cai no pé. Essa tampa de pia de apoio vai ca… A Nina é a Miss Pinga. Queen, tá certo. Mas é pesado ali, você viu? Pesado, vai cair no pé de alguém. Ela faz tudo. Nela sai água gelada, água quente, fervendo com gás, água potável. Então é uma torneira… Gente, é uma torneira… Gente… Mas gostou horrível dela isso, gente. E deve sair cachaça também, ela pediu essa opção. É… Quero que saia água ardente. Quero que saia água ardente. Quero que saia malzebir, cerveja preta, tudo quanto é tipo. Incrível, é da Docol. E aqui a gente tem um… Passou um mosquito aqui. Passou um mosquito. Você vê que ela não tem medo que nem eu, né. Ela não surtou. Passou um mosquito aqui também, da Electromec. A nossa coifa, que é muito, muito legal. Eu vou… Ah, ela vai apertar e vai subir. É uma coifa embutida. Olha a demora, gente. Até subir tudo, já ficou com cheiro de… Já queimou todo o banho de chuva. É, exato. Porque é muito alto. A gente não tinha como colocar ela no pé… E dá vontade de se pegar, puxar e quebrar, né. É, é, acelerar. Certeza que uma dessas crianças que vai aí já fez isso. Algum parente vai quebrar isso. Algum parente vai fazer isso, tá? Se prepare. Já tá tapando a nossa visão, assim. Então, ela foi uma excelente solução. É muito legal e funciona super bem pro gente. Já tem que estar testado e aprovado. É bem, bem potente. Os Electrodomésticos da Electromec são de muita qualidade, né. Bom, continuando, a gente tem aqui, né… E a Lina escolheu um fogão de boca, de grade, né. Não é um aqueles que a Regina Volpato gosta, né. Cooktop, né. Ela chamou de cooktop. Eu achei que o cooktop era só aquele que não tem fogo. O cooktop? O cooktop, eu achei que era só o que não tem… Mas acho que se chama cooktop também, né. O cooktop, eu acho que é embutido, é. É o embute, exato. Aí de indução, é o que esquenta. Isso, isso. E o cooktop é o outro tipo de cook. Ai, que quinta série, né. Quinta série toda. Muitas gavetas… Ela não quer mostrar, ó. Nem ela… É porque também, gente… É porque… Ela já tá cansando ainda. É, ela tá cansando. E também porque ela mudou agora. Às vezes, tá até vazio. Mas tem uns cinco panos de prato, a Marisa já comprou pra ela. É, mãe é assim. Certeza que ela já comprou. Mãe é assim, ela pensa nos panos de prato já. E ela não gostou dessa coifa, porque ela queria pendurar… Deixar pendurado o pano de prato. E a Nina não quis. A Nina não deixou. Aqui a gente colocou… E tá descendo a coifa, tá? Não, ela vai terminar a tour. A coifa ainda vai estar descendo. Ó, os temperos da Nina. Ai, chique. A gente não quis colocar lixo embutido na pia. Mas a gente colocou esse sistema bem americano, assim, de lápis de… Ai, de plástico, Nina. Esperava mais de você. Mas é bom que é de metal e ferruja. Chique. De lixo, de lixo. E dá pra lavar de plástico, né. Ah, o legal é que a gente colocou nossos eletroportáteis. E aqui dentro tem uma tomada, então a gente consegue colocar ele na tomada. Ai, que medo disso aí, gente. Isso aí… Pra usar dentro da gaveta, as coisas. É isso daí. Nossa, tudo isso é pra não poluir o ambiente, Nina? É pra esconder, eu não gosto de nada exposto, gente. Não gosto de fio, não gosto de nada. Reporte da marcenaria. E a gente consegue usar a nossa air fryer liquidificador aqui. E a gente tem a nossa cervejeira, que tá recheada, gente. É cervejeira, é carrinho… Não, e comentário aqui, ela ainda tem uma chopeira, né. E ela tem uma chopeira ainda. É, ela tem lá, tem uma chopeira. Todo mundo com muita cerveja, drinks… Nina! Tá, a Electromec. Que daí você não vê um refrigerante, só vê alcoólicos. Uma água… Ah, você tá sentindo falta de água, gente? Sim! A geladeira! Nina! Parece um guarda-roupa, a geladeira dela. É uma chopeira na marcenaria, que é muito, muito legal. Onde está essa geladeira, Nina? Mas isso que eu acho bapho. É embutido na marcenaria, acho bapho também. Não é que você abre um negócio, ela já puxa junto à porta, entendeu? Exato. De um lado, é… E mais… Ah, não, é shreps. Pra fazer drink. Um refrigerador e do outro lado. Só tem cachaça nessa casa, né, Nina? E muito iopró, iopró. Aqui também a gente tem, meninas, que a gente toma iopró. É, mas você vê que tem mais cachaça do que comida nessa casa, hein. O vinho abertinho ali, ó. É, é. Ela não quis mostrar muito. Você viu que ela falou que falta muita coisa, falta ela ir no mercado. Cerveja tem, né, Nina? Cerveja tem. E a gente tem uma porta que dá pra nossa lavanderia. Gente! Primeiro, na verdade… Ó, pausa. Aqui… Vem aí, gente. É um ambiente da casa muito útil pra Nina. E na certeza que ela utiliza muito dele. Gente, é um canto que a Nina… É… Polêmico. É polêmico esse canto da casa da Nina. É um canto polêmico. Porque eu e o Eduardo assistindo, a gente pensou nossa, isso aí tem cara de que vai acontecer alguma coisa. E lá no reality da Santinas, ela fez acontecer, tá? É… Passou mais um bicho na orelha dela ali. Amado… Tremendo, tremendo, tremendo. Gente, como que pode? Dá um sal, Nina, pra esse boy. A nossa dispensa ficou, né. Ai, eu queria comer um negocinho, eu tô com fominha. Só pra enganar, até a gente terminar essa live aqui, gente… Tá, tá. Chegaram super chats aqui, eu acho. Eu vou ler mais alguns, então. Eu acho. Só pra comer uma bolachinha, gente, pra nós finalizar a casa da Nina. Gente, tá? Tá. Vamos lá. Meninos, vocês são demais. Amo vocês, sou muito fã. Obrigada por divulgar… Ai, eu já li esse aqui. Ih, Fih! Como que faz aqui, gente? Pra subir. Ai, pronto. Vamos lá… É, não tá aparecendo aqui. Ai, tá travado. Não vou mexer, não, gente. Não vou mexer aqui, não. Gente, deixa o like aí. Aproveita que o Fih foi buscar um negocinho. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que essa live aqui, gente, é uma live que a gente tá reagindo a vários conteúdos, tá? E a gente tá no último conteúdo de hoje, que é a casa da Nina Silke. Isso tá muito divertido. A gente já queria ter feito há muito tempo pra vocês esse conteúdo. E calhou de ser nessa live. Gente, quero que vocês deixem também a opinião de vocês aqui, no chat, sobre cortes. Eita, o helicóptero, caralho. Se a gente deve cortar essa live e postar ao longo da semana. Ou se deixa a live na íntegra. Olha que ódio! O que foi? Tá tudo travado aqui, não tô conseguindo mexer nisso aqui, nada disso aqui. Mentira! Não tô conseguindo mexer nada aqui, ó. Gente, a plataforma nos boicotando, nos cafezinhos também, meninas. Ai, que delícia, uma bolachinha. Ó, Nina, você pensa que é só você? É, adorando o formato. Os meninos disseram que vai se tornar um fixo. Vai, gente, se tornar um fixo. Porque é uma maneira da gente fazer conteúdos que a gente não faz vídeo, né? Às vezes passa, a gente acaba fazendo um vídeo, aí pula. Que nem esse da Nina mesmo. Quanto tempo a gente tá querendo fazer, né? Mas vai ser um fixo sim. Me dá aí uma bolachinha também. Hum, hum, hum. Tem um cafezinho também. Tá bom ainda, tá quente, tá? Tá morninho. Tá morninho? Vamos lá. Por aqui. E aqui tem a lavanderia básica, simples, porém… Lavanderia não tem muito o que fazer, muito frufru, né, gente? Porque é um lugar, área de serviço e tudo mais. Mais uma lavanderia que tem espaço, né, que dá pra você guardar todas as coisas. Salva uma vida, né. Bem equipada, né. Então assim… Esse cano, gente, olha que ela vai… é maravilhoso, tá? Olha o que ela vai explicar aqui. Este tubo que a gente consegue jogar a nossa roupa suja por lá do nosso quarto, do nosso closet, na verdade, e tá. Cadê a Alexa? Cadê a Alexa aí? Cadê o celular que você aperta pra roupa aí? Não tem. Tem que jogar no cano. Gente, quando ela tiver bebê, o bebê cagar na fralda, ela vai tacar o bebê aqui, já cai na lavanderia… Bebê não, né, a fralda. Lava o bebê junto, taca o bebê aqui e lava o bebê no tanque. Ela também… Eu amei isso, nossa. Dá pra ela descer pelo cano. Aí ele tá com fome, sabe, tá lá em cima. Amor! Aí taca a bolacha. Aqui. Aqui ainda falta colocar um cesto mais bonito, né, dar um show. Mas eu já achei esse bonito, gente. Rico tem umas coisas, né… Qual que é o cesto? Nem tem cesto bonito, você vai ver também. Tem essas coisas tudo feia, de lavanderia. Lavanderia é uma coisa que eu acho feia, tá, gente? Acho a lavanderia uma coisa feia, não é pra ser bonito. É, eu vou tentar deixar menos feia. Porque lavanderia não é uma coisa bonita. É pra ser prática a lavanderia, né? Ai, fica entulhando pano. Fih, adora entulhar um pano. Torneira com quase 30k. Caraca! Nossa, 30 mil uma torneira? Caraca! Caralho! Bom, vamos lá. Mas por enquanto tá assim. A gente tem a nossa máquina de lavar e a nossa máquina de secar, da Samsung. Como a gente tinha espaço, eu quis pegar máquinas, né, pra vocês. Aqui a gente tem uma poteleirinha… Ah, agora tá tudo que tá mudando nada. Coisa suja pra lavar. Já tem uns panos ali pra lavar, ó. É, e é uns panos que ela quer esconder da Marisa. É, que é o bíblico, né. É os panos feios que aí a mãe dá. E aí pra você não fazer desfeita, você esconde. Gente, e a mãe percebe se você não usar, tá? E aí, no primeiro momento que ela puder, ela vai pegar da gaveta e põe em algum lugar pra você usar. E aí você fala, ué, mas eu coloquei lá no fundo. Aí você tem que ficar quieto, porque você não pode falar. Você não pode comunicar, tem que ficar quieto. Panos, um armário contido pra guardar vassoura, fogo, enfim. E aqui é um espaço que a gente fez pensando na… Aqui é onde dá banho nos cachorros, no tanque. Usarem os deuses, nos nossos filhos, pra dar banho neles. Eu amei, tá? É, grande, né, uma banheirona. Aqui dá pra você limpar o pé também. Dá. Certeza que o boy dela já limpou o pé aqui, ela achou ruim. Eu, Nina, deixa esse canto aí pras gays tomarem banho, entendeu? É, gay não merece chuveiro quente, não. As gays que tomem banho aqui. É, não, você bem que deve esquentar, né, porque é pro cachorro… Ai, toma gelado mesmo. Passa essa bolacha pra cá, poxa, tá lá longe. Ai, desculpa, minha vida. Ó, olha aqui, achando ruim comigo. Porque agora a gente mora numa casa que tem drama… Tá no consultário médico, né. Doutora Nina. E eles amam ficar correndo por aí. Gente, tá chegando. E temos uma mini gaiola aqui ao lado, gente. Vocês estão vendo? Uma mini gaiola. Tem uma gaiola ali dentro, gente. Que se sujam bastante, então a ideia é dar um banho neles aqui. A gente tem essa torneira muito especial… Nossa, se cada torneira da Nina for 30 mil reais… Caralho! Só de torneira, 100 mil reais. Do call, que ela é… O quadrinho das árabe dos dedos. Ó, gente! Eles são muito, muito chiques. Anjos da Nina e Gui. O amor mais puro e verdadeiro, filhos de patas, melhores… Ó, eu quero um desse dos meus nenéns. A gente fez essa pia, assim, essa cuba esculpida bem grandona. E aqui embaixo, a gente guarda as coisinhas deles, né. Tem que ter o cantinho dos pés, né. Ó, já vou lá ver. Esse é o seu espaço… Gente, é agora, é agora. Vem aí, prepara. E aqui também falta algumas coisinhas. Essa gaiola, gente, deixa eu explicar. Isso aqui é só pra pôr eles quando eles tiverem os dois sujos ao mesmo tempo. Mentira, porque lá na… Quando a gente tava assistindo, eu falei Fih, isso aqui dá pra prender criança aqui dentro. Porque a criança fica enchendo o saco da visita… Sempre tem um primo arteiro, né. Sempre tem. Ai, mas… Não, gente. Vamos parar de romantizar isso daí. Que horror! Não pode, gente. É brincadeira. Não, ouça, eu tô brincando. Mas tem criança que enche o saco, é normal. Meu sobrinho tá um sustinho. É, meu sobrinho enche o saco. Aí você prende dez segundinho a criança aqui na gaiola. A gente falou, gente, isso em dezembro, tá? Quando a Nina mostrou, a gente ficou com a Rainha. Quer ver que a Nina vai colocar alguém ali dentro? Eis que no reality das Santinas, a Nina… Não sei se foi exatamente a Nina. Acho que foi a Fabi ou a Nina. Acho que foi a Fabi. É que a Fabi é a mãe da Gigi, né? A Gigi é filha da Fabi e sobrinha da Nina. As tias e a mãe deixaram a Gigi presa dentro. Não, mas era brincadeira, gente. Ela ficou ali por dez segundos. Ela queria entrar, ela queria entrar, ela se fechava. É, porque a criança vê isso, vai querer entrar. Então ela tem esse rolê aí. Então fica a dica, às vezes tem um espaço… Dá pra pôr uma criança aqui. Uma gaiola de criança. João e Maria, que a criança fica presa na gaiola. E vai enfiando bolacha na criança. E vê o dedinho, né? Gente, mas foi muito engraçado. Porque a gente brincou, ai, quer ver? Vai colocar ali criança. E aí, depois, a Gigi lá dentro. Tá lá nos vlogs da Santinas de final de ano, tá? Se vocês forem lá procurar e encontrarem, marquem a gente, tá? Tem que dar banho em um, e aí o outro fica correndo pela casa. Tô falando isso porque já aconteceu. Mas eles não vão ficar presos aqui, de maneira alguma. Eles são os reis dessa casa, ó. Tadinhos, né? Com o caprezinho ali. Diferente da Gigi. Rainha e rei dessa casa, tá? O chuveirinho, né? Aqui vai uma buchinha também, o chuveirinho. Não é pra você falar o furo que tá ali. Esses boys não sabem fazer nada. Olha, poxa… Estragando o vídeo da menina, já não basta que tá gravando tudo travado. Meu Deus! Nina, bota ele aqui, que eu vou dar uma bronca nele. Gravou tudo tremido. Yasmin comentou, onde será que estende as roupas? Realmente, cadê o varal da Nina? Nossa… Ai, rico não tem varal, gente. É tudo na secadora. É, secadora. É. Pra facilitar… Acho que tem ali do lado, se não me engano. Algumas coisas. Ali fora. Vamos sair aqui pela lateral, a gente tá conhecendo a casa da Nina mais do que ela. Então a gente tem uma das laterais da casa… Olha lá, o maravinho! Nossa, que fuleiragem isso aqui, Nina. Não gostei, não. Isso aqui é coisa fuleira. Isso não é, gente, do seu alto escalão. Não, fuleira… Eu penduraria ali naquele negócio de madeira mesmo. É. Gente, essa bermuda é igualzinho a bermuda do Chaves, ó. As manchinhas, igualzinho a bermuda do Chaves. Preparando na roupa da Nina e do Eduardo. Do boy, você acha que a Nina vai vestir essas carçolas aqui? É do boy dela. O portão que eu tinha falado pra vocês… O cativeiro da Rômulo Krik. Olha, tem uma escada de emergência. Importante, né? Nunca se sabe. A gente trabalhou no tremito, essa escada… Pra acessar lá em cima, no telhado. Tem muitas máquinas, tem muita coisa. E tem aquecimento solar, chique, né? Chique, a casa da Nina. Um bate-sol quando fria a água. Vai ter que botar um sol no celular e ficar apontando assim. Isso. A única maneira. Aqui a gente tem as máquinas aquecedoras das pessoas. Ai, que chique, ó. Dá pra pôr criança… É uma jacuzzi, é… Não, é máquina. Mas achei chique que ela fez um estrado de cama. É Gigi, cuidado, hein. Gigi… Escondidinhas aqui nesse ripado de madeira. Só pra esconder, gente. Isso que era uma estrutura só pra esconder. É, mas é que é feio mesmo. Se dá pra esconder, esconde, né. E acho que pode ser perigoso também, né, às vezes. Se ela tem a condição… Acho que tá há tanto tempo. Que tá tudo travado aqui o negócio. Meu Deus, gente. Ó, tá tudo travado. Não dá pra você clicar em nada, não dá pra você ver nada. Acho bom atualizar. Aqui, vou atualizar vocês, gente. Que é a área externa. Área externa. Pneu ali de carro no meio, né? Será que a gente deixa a área externa pro próximo vídeo? Acho que tá, porque a gente… Gente, faz três horas que a gente tá aqui. Ó, prometo pra vocês, tá? Área externa e os aposentos, a gente vê no próximo Diva Reage. Porque faz três horas que a gente tá ao vivo. E eu tô começando a ficar com fome real, assim. Exatamente, precisamos ir. Não briguem com a gente, tá? Porque eu achei que a gente ia ser muito rápido nos três. Eu tinha certeza, falei pra você que eu tinha certeza. Mas que bom, acho que antes sobrar, do que faltar, não é? É, e acho que foi divertido. Foi muito pra gente sentir, de verdade, gente. Foi muito pra gente sentir, assim, como que a gente faria. Porque a gente tá acostumado a reagir pro canal, editar, o vídeo entrar editado. É a primeira live real, assim. É a primeira vez que a gente reage alguma coisa ao vivo, né. Tirando as lives de fofoca, que a gente reage a notícias do Instagram. É a primeira vez. Então eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. Eu vi muita gente falando no chat que quer os recortes. Então, eu acho que dá pra cortar, né, os conteúdos aí. E a gente faz uns cortes pro Instagram, aqui pro canal mesmo. O canal mesmo, pros dias que não saem vídeo. Porque os vídeos vão continuar saindo normalmente. Então a gente, na verdade, pensou que quando a gente fizer uma live assim a gente usa os recortes pra alimentar os outros dias que não tem vídeo, entendeu? Então a gente para aqui com a Nina indo pro quintal, né, pros aposentos. A roda gigante de carro. Mas a live vai ficar aqui na íntegra, tá? Isso, ela fica salva aqui, conforme a demanda. E a gente vai entendendo como que fica no futuro também, né. Às vezes, vocês assistem no ao vivo… E aí, acaba não assistindo tanto recorte. E não assiste tanto recorte, ou assiste muito… Ou depois desse ao vivo, as pessoas não estão acessando a live, porque tem três horas. Aí a gente entende que o recorte é mais importante. Então a gente vai experimentando junto com vocês, tá bom? Amanhã tem vídeo no canal. Recados importantes, terça agora é a última hora do VT. Porque vai ser a final do BBB, então a gente vai entrar ao vivo. Acho que sete da noite, é uma hora antes. E estreia também o Você na Dia TV, a Seleção. Que é esse reality da Dia TV em busca de um novo apresentador. E a gente tá no primeiro episódio, gente. Estamos lá, sendo as juradas, né? Somos juradas lá. Somos os jurados do primeiro episódio. E já é na terça, agora à noite, depois da hora do VT, coladinho. Terminou a hora do VT, onde a gente vai comentar sobre BBB e a final. Começa o Você no Dia TV, esse reality. Pra encontrar o novo apresentador da Dia TV. Vários nomes surpreendentes estiveram lá presentes. E foi muito divertido e gostoso de gravar isso, gravar o reality. Então espero que vocês deem uma olhadinha lá. Vocês que gostam do Corrida das Blogueiras… É. Acho que vocês vão gostar. Acho que tem bastante coisa em comum aí. Competição, né? A gente adora uma competição. Então é isso, gente. No mais, sigam nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter também. E eu ando fazendo bastante stories lá no Instagram do Diva Depressão. Então ao longo da semana, entra lá, acompanha nosso dia a dia. Que a gente tá dividindo um pouco mais com vocês também. Dia a dia, né, meninas. Tá bom? Um beijo, amamos vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido tanto que a gente se divertiu. Foi muito legal. Ai, eu amei. Amei muito. E a gente se vê aí no próximo Diva Reage, tá bom? Um beijo, gente! Tchau, gente! Boa noite! Tchau, gente! Tchau, tchau!